Boa tarde a todos. Declaro aberta a 17ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Passa a palavra o senhor secretário Luiz Tomi Matos para que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão extraordinária realizada em 1º de agosto de 2013, presidente sobre o ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente, ausente com o motivo de licença médico, o ministro Joaquim Barbosa, presidente, vice-procuradora-geral da República, doutora Sandra Verônica Puro. Pregoar esse seguido processo, referendo em ação cautelar, mandato de segurança e recursos extraordinários. Consulto, senhores ministros, se há alguma divergência com relação à ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Antes de iniciar, antes de chamar o nosso primeiro processo da pauta, eu gostaria de fazer um pequeno registro. No primeiro semestre de 2013, o plenário desta Corte julgou 29 processos sob a rubrica da repercussão geral. Essas decisões refletiram sobre um universo de mais de 65 mil processos sobrestados na origem que aguardavam o pronunciamento desta Corte. No plenário virtual, foram analisados 38 temas da repercussão geral. Dentre esses temas, chamo a atenção para o fato de que 19 já permitem a aplicação pelos tribunais de origem dos seus efeitos, são os casos de repercussão geral reconhecida com a aplicação da jurisprudência reafirmada da Corte e aqueles em que a repercussão geral foi recusada. Em razão desse primeiro semestre proveitoso, informo a vossas excelências que produzimos, neste mês de agosto, a primeira edição do Boletim de Repercussão Geral, que foi enviado a todos os gabinetes e que também está disponível na página do Supremo Tribunal Federal na internet. Trata-se de trabalho cuidadosamente elaborado pela Secretaria de Documentação do Tribunal, em parceria com o Núcleo de Repercussão Geral da Presidência, que contém a compilação dos dados relativos à aplicação do Instituto da Repercussão Geral e tem a finalidade de facilitar o acompanhamento e a compreensão das decisões proferidas por esta Corte, bem como promover a ampla e específica divulgação do teor das decisões sobre repercussão geral. Eu comunico ainda a vossas excelências que estão presentes neste plenário os alunos dos seguintes cursos de Direito, FADERGES, Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e do curso de formação de oficiais do quadro complementar de oficiais do Exército. Sejam todos bem-vindos e que esta sessão lhe seja bastante proveitosa. Ministra Carmen Lúcia. Sim, presidente. Na relatoria de vossa excelência, chamo a julgamento a ação penal número 565, tem como autor o Ministério Público Federal, como réus os senhores Ivo Narciso Cassol, Aníbal de Jesus Rodrigues, Neilton Soares dos Santos, Isalino Medzomo, Ivalino Medzomo, Josué Crisóstomo, Salomão da Silveira, Ilva Medzomo Crisóstomo e Heródio Antônio Marte. Vossa excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, antes de fazer o relatório, eu gostaria de trazer em questão de ordem uma indagação que foi suscitada pelos advogados e ontem ainda recebi uma petição eletrônica referente a este mesmo pleito, basicamente. Eu iria trazer após o relatório e antes do início do voto. Entretanto, como diz respeito a um pleito de sobrestamento do processo, eu trago uma questão de ordem preliminar e passo a fazer a leitura do que alegam os réus. Aníbal de Jesus Rodrigues, Neilton Soares dos Santos, Isalino Medzomo, Ivalino Medzomo, Josué Crisóstomo, Salomão da Silva, Ilva Medzomo e Heródio Antônio Marte, que põe a questão de ordem com fundamento no artigo 93 do Código de Processo Penal, requerendo aspas a sobrestamento do inquérito até que o Tribunal de Contas da União profira decisão final nos processos de tomada de contas especiais de que tratos, convênios, acordos, ajustes ou outros congêneres quanto a verbas federais repassadas aos municípios, artigo 71, inciso 6 da Constituição Federal, mesmo porque cabe àquela Corte de Contas aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei, artigo 71, inciso 8 da Constituição Federal, além de ser da competência daquela Corte, representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados, artigo 71, inciso 11 da Constituição Federal. E, de outra parte, a Lei nº 8.443, de 92, Lei Orgânica do TCU, no artigo 1º, inciso 8, está dito que o TCU, ao representar, é obrigado a indicar o ato inquinado e definir responsabilidades. B, para mitigar a prejudicial, o Supremo pode até fazer a declaração da suspensão do prazo de prescrição da pretensão punitiva do Estado, com assento no artigo 116, inciso 1 do Código Penal, até que seja resolvida a questão da prestação de contas pelo TCU, fecho aspas e cito folhas. Os réus ressaltam ser, aspas, condição objetiva de procedibilidade da perquirição criminal, o julgamento da prestação de contas pelo órgão competente específico e especializado, o TCU, fecho aspas e cito folhas. Afirmo, senhor presidente, não assistir razão jurídica aos réus nesta questão de ordem arguída e que trata da existência ou não de questão prejudicial a impedir a continuidade do trâmito da presente ação penal. Segundo Eugênio Pacelli de Oliveira, as questões prejudiciais representam, aspas, matéria cuja solução é prejudicial ao julgamento da ação penal, no sentido de atuarem como pressupostos, fundamentos de origem da própria definição da existência do crime. Em uma palavra, integram como elementar o tipo penal imputado ao réu, fecho aspas, cito fonte. Nas questões prejudiciais, aquelas previstas nos artigos 92 e seguintes do Código de Processo Penal, também chamadas de questões prejudiciais heterogêneas, a solução judicial de que depende a definição da existência ou não do crime é de competência da jurisdição extra-penal, podendo ser obrigatórias, no sentido de afastarem absoluta e completamente a competência da instância criminal até a solução da questão, ou então facultativas, dependendo do juízo de conveniência e oportunidade. Os requisitos da ação penal, do caso em questão, em questão de prejudicial, são rigorosos, sendo necessária a existência de préviação do juízo extra-penal para a solução das questões. No presente caso, pelo princípio da independência das instâncias, é possível que a existência do fato supostamente ou alegadamente delituoso e a identificação da respectiva autoria sejam definido na esfera penal, sem vinculação com a instância de controle exercida pelos tribunais de contas. Não há óbice ao exame da responsabilidade penal dos réus antes do julgamento daquela prestação de contas pelo órgão de controle competente. Estou citando doutrina da lavra do ministro, do ex-ministro Carlos Aires Brito, sobre o regime constitucional do Tribunal de Contas, e fazendo referência a que, no caso, foram trazidos documentos, tanto provando que as contas relativas a alguns dos contratos firmados que foram julgados pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia tinham sido aprovadas, o que não impede absolutamente, pela independência das instâncias, que a averiguação penal seja feita e esse julgamento prossiga, e também não quanto àqueles valores que foram repassados mediante convênios para a celebração de contratos e que, em grande parte, também são cuidados pela denúncia feita pelo Ministério Público e que está em tramitação. Como eu digo no argumento dessa questão de ordem, os tribunais de contas não se destinam a zelar pelo princípio do sistema penal eficaz, mas a função que a Constituição designa como controle externo. Eles são órgãos de controle externo das unidades administrativas, dos poderes da República, das diferentes entidades e desempenham a sua função no seu campo próprio. Este Supremo já decidiu, em situação análoga a esta, pedido de trancamento de inquérito policial, dispensa irregular de licitação, fraude no procedimento licitatório e formação de quadrilha. Alegação de atipicidade da conduta, ausência de decisão do Tribunal de Contas da União, sobre a regularidade ou irregularidade na execução de obras em aeroportos brasileiros. Em procedência da tese, função constitucional dos tribunais de contas, ordem denegada. É o habeas corpus nº 103.725, que foi relatado pelo ministro Aires Brito e no qual se estabelece exatamente a independência entre as instâncias e, por isso mesmo, a inexistência de óbvios ao prosseguimento regular deste julgamento. Por isso, senhor presidente, senhores ministros, eu resolvo a questão de ordem no sentido de inexistir condicionamento à procedibilidade dos delitos imputados aos réus, no caso, fraude à licitação, frustração ou fraude, artigo 90 da lei 8666 e 288 do Código Penal, que é quadrilho obado. E, portanto, em face dessa não condição de procedibilidade à eventual decisão do Tribunal de Contas, eu resolvo a questão de ordem no sentido de indeferir este pedido e votar pelo prosseguimento imediato do julgamento. É como resolvo a questão de ordem, senhor presidente. A senhora relatora vota pelo prosseguimento imediato do julgamento e, portanto, pela rejeição da questão de ordem. Eu indico se há alguma divergência. Não havendo, foi rejeitada a questão de ordem. A senhora prossegue. Senhor presidente, senhores ministros, eu tenho um relatório que já foi distribuído. Eu vou fazer, portanto, um tanto quanto possível, uma... que é longa, uma síntese, até porque haverá sustentações horárias. Senhor presidente, apenas para consignar e esclarecer, há anotação de impedimento da minha participação no Superior Tribunal de Justiça? Eu li sobre pessoas, mas não... Está aqui. Sim, ministro. Consta aqui desta... da nossa pauta de setembro, embora não conste da papeleta... Senhor presidente, e quanto ao ministro Teori? Eu também estou impedido, então, nesse caso? Não há nenhuma informação quanto à vossa excelência, ministro Teori. Tinha que verificar isso, então. É porque a denúncia foi recebida em 2005 pelo Superior Tribunal de Justiça, na Corte. Pois não. Só o ministro Fux participou do julgamento no STJ. Recebimento da denúncia. Sim. Então, posso fazer a leitura abreviada do relatório. Senhor presidente, senhores ministros, o Ministério Público Federal ofereceu, em 2004, denúncia contra Ivo Narciso Cassol, Aníbal de Jesus Rodrigues, Neilton Soares dos Santos, Isalino Mezono, Ivalino Mezono, Josué Crisóstomo, Ilva Mezono Crisóstomo, Salomão da Silveira e Herodí Antônio Mate, pela legada prática de crimes previstos no artigo 90 da Lei 8.666, desfrustrar ou fraudar o caráter competitivo de procedimento licitatório e no artigo 288 do Código Penal, formação de quadrilha. Narra-se na inicial, aspas, No período de 1998 a 2002, os réus acima indicados associaram-se de forma estável e permanente na cidade de Rolim de Moura, Estado de Rondônia, com o propósito de burlar licitações feitas pela Prefeitura daquela municipalidade, à época chefiada pelo hoje governador do Estado, Ivo Narciso Cassol. A referência que eu esclareço é ao governador, porque, como eu disse, a denúncia foi apresentada no Superior Tribunal e, naquela ocasião, ele era o governador. Apurou-se que oito empresas distintas venceram de forma sistemática a esmagadora maioria das licitações relativas a obras, serviços de engenharia e atividades afins realizadas pela Prefeitura de Rolim de Moura, sendo elas Construtora Pedralisa Limitada, JK Construções e Terraplanagem, Sul Terraplanagem Limitada, Construtel Terraplanagem Limitada, Estrada Construções e Incorporações Limitada, Norterra Norte Mecanização Agrícola e Terraplanagem Limitada e Construtora Rondoniense de Obras Limitada e TBM Terraplanagem Borges e Mecânica Limitada. No período de 1998 a 2001, no universo de 29 licitações realizadas para aquele propósito, essas empresas, cada uma à sua vez, obtiveram vitória em 22 certames, o que corresponde a um percentual de 75,86%. O valor total das licitações feitas no período foi de R$ 2.783.240,15, sendo destinado a essas empresas, a cada um ou seu quinhão, o montante de R$ 2.569.020,20 do total de recursos, 92,30%. A mesma situação reproduz-se no período de 2001 a 2002, de 55 licitações realizadas, essas empresas vencem 34, correspondente ao percentual de 61,81%, obtendo do valor total de R$ 5.081.424,05, a quantia de R$ 4.158.215,10, equivalente a 81,83% do total licitado. Exames periciais realizados nos processos licitatórios, números 11,73,98,10,05,99, 22,69,99, 43,94,99, 682,23,95, de 2001, 82,2000 e 03,97, de 2001, apensos 12,19, nos quais figuram sempre algumas das empresas referidas em regime de alternância, atestam que em todos eles o processo foi viciado, havendo promiscuidade entre as informações apresentadas pela Prefeitura e as fornecidas pelas empresas licitantes, o que se revela pelas inúmeras coincidências existentes entre esses documentos. Outro dado apurado é que as licitações de obras e serviços de engenharia se deram quase que exclusivamente sob a modalidade convite. O expediente utilizado para tanto era o fracionamento do objeto da licitação em parcelas distintas, de modo a que o valor, uma vez fracionado, permitisse o convite. E aí o Ministério Público oferece alguns exemplos. Processos licitatórios 93 e 94, que tinham por objeto canalização e controle de enchentes, foram deflagrados em sequência imediata em curto período de tempo, sendo abertos dois convites distintos, quando o objeto total demandava tomada de preço. E faz isso com relação a várias das licitações. Ainda a evidenciar a fraude, informações do CREA de Rondônia, de que apenas no município de Rolim de Moura, existem 22 empresas de engenharia, além daquelas existentes nas municipalidades vizinhas. Das oito empresas participantes da fraude, cinco se destacam em razão das razões que guardam entre si e entre elas, e Ivo Caçol, inúmeras irregularidades. A sede da empresa JK Construções e Terraplanagem Limitada, nos termos da quarta alteração do seu contrato social, realizada em 25 de agosto de 1999, passa a ser R.O. 010, quilômetro 1, zona rural Rolim de Moura. Nessa mesma data, a empresa construtora Pedra Liza promove também quarta alteração em seu contrato social, com mudança de endereço de sua sede da R.O. 010, quilômetro 1, para a Rua Jaguaribe Fundos. Diligência empreendida neste último local, em 4 de julho de 2000, revela que ali se localiza um lote urbano, contendo duas construções, tipo residência de pequeno porte. Moradora de uma dessas casas, de nome Eva, disse que ali não havia empresa alguma. E um vizinho, de nome Jorge, informou que a sede é lá, no pátio dos Cassol, indicando o endereço, o mesmo da empresa JK. O próprio governador Eva Cassol, em seu depoimento, confirma que o endereço do denominado pátio dos Cassol é R.O. 010, quilômetro 1. 27 de janeiro de 1998, primeira alteração contratual, até 25 de agosto de 1999, foi sócio da empresa JK Construção e Terraplanagem, Aníbal de Jesus Rodrigues, Além de ter assinado, na condição de testemunho, o contrato social da empresa Construtora Pedraliza Limitada e de suas primeiras e segundas alterações, passa, a partir de 25 de agosto de 1999, a ser seu sócio. Segundo informações do delegado da 5ª Delegacia Regional de Rolim de Moura, Aníbal de Jesus Rodrigues é quem faz a contabilidade dessas duas empresas, além de ter também atribuição com relação a várias empresas do Grupo Cassol. Aníbal de Jesus Rodrigues é também sócio da esposa de Ivo Cassol, Ivone Mesomo Cassol, na empresa Brasil FM Limitada, além de sócio na empresa Estrada Construções e Incorporação, essa última constituída em 30 de outubro de 2000 e participante do esquema. A empresa JK Construção e Terraplanagem, constituída em 22 de maio de 97, teve como sócios originários Isalino Mesomo e Edna Aparecida, casados entre si. O primeiro é irmão de Ivone Mesomo Cassol, esposa de Ivo Cassol. A segunda, além do contraparentesco, exerceu cargo na Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, à época em que esteve à sua frente o então prefeito Ivo Cassol. Após a saída de Edna, ingressa na sociedade Aníbal e depois Ivalino Mesomo, este também irmão da esposa de Ivo Cassol. Referida a empresa, teve como responsável técnico, Jacques da Silva Albagli, integrante dos quadros da Prefeitura e homem de confiança de Ivo Cassol. A partir de 25 de agosto de 1999, a empresa Construtora Pedralisa passa a ter como únicos sócios, Neilton Soares Santos e Aníbal de Jesus Rodrigues, que alteram em 9 de outubro de 2000, objetivo social da empresa, que passa a ser exatamente o mesmo da empresa Estrada Construções e Incorporação, sendo os únicos sócios. Segundo informações do CREA, Neilton Soares Santos já foi responsável técnico pelas empresas JK Pedralisa, Estrada e TBM. Sua esposa trabalhou também neste período na Prefeitura de Padre de Rolim de Moura. As empresas Sul Terraplanagem e Construtol são ambas de propriedade de Josué Crisóstomo e Ivo Mesomo Crisóstomo, casados entre si, essa última parente de Ivone Mesomo Cassol, esposa de Ivo Cassol. Apurou-se que essas empresas possuem capital social ínfimo, quase todas elas sem qualquer patrimônio. A despeito de não terem maquinário e mecanismos necessários à execução das obras e serviços de engenharia, participaram e sagraram-se vencedoras nas licitações. Mais curiosamente ainda, alguns representantes dessas empresas afirmam que as máquinas eram locadas à empresa JK, que com elas competiam naqueles certames. E estou lendo ainda, presidente, a denúncia. Ali se afirma, Ivo Narciso Cassol é o centro de toda a fraude, chefe da organização criminosa. As cinco principais empresas participantes do esquema, Pedralisa, Sul Terraplanagem, JK, Estrada e Construtel, foram constituídas e geridas por pessoas a ele ligadas intimamente, inclusive por laços de parentesco. Foi exatamente essa circunstância que lhes possibilitou participação ativa e vitória, na maior parte dos certames licitatórios indicados. A fraude nas licitações apenas foi possível porque contou com a conivência e efetiva atuação dos então presidente e vice da Comissão de Licitação de Rolim de Moura, Salomão da Silveira e Herodí Antônio Mate. São homens de confiança de Ivo Cassol e foram por eles indicadas para os cargos. Na atualidade, Salomão da Silveira é superintendente da Superintendência de Licitação do Estado de Rondônia e Herodí Antônio Mate, assessor especial do Governo do Estado de Rondônia. Neilton Soares Santos e Aníbal de Jesus Rodrigues são sócios proprietários das empresas Pedralisa e Estrada. Aníbal também foi sócio da empresa JK e responsável, à época dos fatos, pela contabilidade de outras empresas do grupo Cassol, além de sócio da esposa de Ivo Cassol na empresa Brasil FM. As empresas Pedralisa e Estrada, das quais ambos são sócios, participaram e foram vencedoras dos processos 1005 de 99, a primeira, e 03, 97 e 23, 95, a segunda. Análise pericial revelou irregularidades e ajustes prévios nesses processos. Isalino Mesomo e Ivalino Mesomo são sócios proprietários da empresa JK, tiveram como sócios, por algum tempo, Aníbal de Jesus Rodrigues, ambos são irmãos de Ivone Mesomo Cassol, esposo de Ivo Cassol. O ajuste de vontades entre todos encontra-se suficiente demonstrado na narrativa já feita e a estabilidade e permanência do vínculo associativo decorre da circunstância de o grupo persistir em atividade pelo período de 1998 a 2002. Assim, agindo, estão os réus em cursos nas sanções dos artigos 90 da Lei 8666 e 288 do Código Penal, e eu fecho aspas. Com a denúncia, foi apresentado o rol de testemunha, testemunhas e juntada de documentos. Pelo foro por prerrogativa de função do réu Ivo Narciso Cassol, então governador do Estado, o processo tramitou no Superior Tribunal de Justiça e que recebeu a denúncia em 17 de agosto de 2005. Estou transcrevendo a denúncia, o recebimento, a emenda do recebimento. O então relator naquele tribunal, ministro Carlos Alberto Menezes Direito, delegou ao juiz federal, diretor do foro da sessão judiciária de Rondônia, a atribuição de interrogar os réus, exceto do acusado Ivo Narciso Cassol. Houve um interrogatório. O réu Ivo Narciso Cassol arguiu preliminar na fase do artigo 4º da Lei 8.038 de inépcia da denúncia e, no mérito, afirmou que não havia como prosperar a ação porque não teria havido nenhum fracionamento de licitação. Ele é expresso. Nenhum fracionamento de licitação jamais existiu. O que imagina o parque ser fracionamento? Trata-se de compartimentalização do certame em conformidade necessária com lote de verbas, assim destinadas em projetos de origem federal. Também nega a relação com as empresas, embora afirme conhecer as pessoas que delas faziam parte. Os demais réus apresentaram defesas padronizadas, são representadas pelos mesmos advogados, apresentaram a questão de ordem que acabamos de resolver e afirmaram que somente os órgãos técnicos da administração pública é que deteria competência para julgar as contas decorrentes desses convênios. Defenderam inépcia da denúncia, usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque o juízo federal de Giparaná, em processo cautelar de quebra de sigilo bancário e fiscal, teria determinado a quebra desse sigilo do governador e dos demais corréu. Negaram a ocorrência de fraude nas licitações realizadas no município de Rolim de Moura, requereram perícia técnica e a improcedência da denúncia. A então relatora ministra Nancy Andrigui determinou, por duplicidade, desentranhamento de defesas prévias e, no curso da instrução, foram colhidos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa do réu Ivo Narciso Cassol e a Dilson Júlio Pereira, Irineu Doppiati, José Salsa Lima, Vilmar Dandolini, Sandra Rosa Soares, José de Paula Teixeira. Procurador-geral da República e Ivo Cassol informaram não ter diligências, não houve qualquer manifestação dos demais réus. Quando o Ivo Cassol comunicou sua renúncia ao cargo de governador do Estado de Rondônia, a ministra Nancy Andrigui declinou a remessa dos autos para a primeira vara criminal da comarca de Rolim de Moura. Em 2010, os autos foram remetidos à primeira vara de Rolim de Moura e, com a diplomação do réu Ivo Cassol como senador em 1º de janeiro, o juiz determinou os autos que vieram, então, em 2011 para este Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República, nas alegações finais, reafirma o pedido de condenação e os réus apresentaram também nas suas manifestações a negativa de qualquer irregularidade que tivesse havido nas licitações e, além disso, Ivo Narciso Cassol afirma que, ao anuir, homologar os procedimentos licitatórios, apenas confiou na comissão de licitação, que tinha competência para fazer a tramitação e, quanto às empresas vencedoras, informa a ausência de legalidade porque o município convidou empresas que estavam cadastradas no município. Reafirma que, aspas, o fracionamento de licitação jamais existiu, nega a ilegalidade na relação dele com as empresas e com os sócios das empresas, que não haveria qualquer comprovação da existência de prejuízo ao erário com as contratações e, quanto ao crime de quadrilho ou bando, defende a ausência de liame subjetivo entre os réus, verificando-se mero, aspas, relacionamento pessoal entre o denunciado e alguns dos representantes das empresas. Os demais réus arguíram, além daquela questão de ordem que acabamos de resolver, a circunstância de que não haveria nenhuma irregularidade, a ausência de... que a existência de relação de parentesco não teria sido, aspas, fundamento para um eventual direcionamento licitatório, que os relatórios que foram elaborados pela Contraloria-Geral da União alegue e comprova que houve a prestação dos serviços e, com as alegações finais, juntaram cópia de decisão proferida pela sessão judiciária de Rondônia em ação tal, instruindo mandado de segurança também e, parecendo o Tribunal de Contas, no sentido de que as empresas poderiam continuar contratando. Houve ainda uma manifestação do Ministério Público, a Folhas Tais, afirmando que os documentos apresentados em nada alteram o teor da manifestação, permanecendo íntegra a responsabilidade dos acusados pelo delito previsto no artigo 90 e, opinando pelo prosseguimento dos feitos com a designação da data de julgamento, da pretensão deduzida e mantendo o pedido de condenação. E este é o relatório, senhor presidente. Ministro Dias Toffoli é o meu revisor. Ah, sim, ministro. Senhor presidente, eu tenho o relatório por escrito, um pouco mais sintético e já está contemplado naquilo que foi agora relatado pela ministra Carmen Lúcia. Então, eu omito a leitura do meu relatório. Pelo Ministério Público Federal, falará o doutor Haroldo Ferraz da Nobre. Você tem a palavra. Está bom. Serentíssimo senhor ministro presidente, serentíssimos senhores ministros e senhoras ministras, eminentes advogados dos acusados, servidores da casa, estudantes aqui presentes, senhoras e senhores. Dando sequência às anteriores manifestações do Ministério Público, eu opino, quer dizer, eu requeiro, eu peço a procedência da ação. É a solução que os autos indicam. Bom, em primeiro lugar, gostaria de ressaltar que nos termos da lei 8038, já uma defesa é anterior ao próprio recebimento da denúncia. E, ao analisar a acusação e a defesa nessa fase de recebimento da denúncia, o alcolegiado pode até julgar a ação improcedente, sumariamente. Então, o ato de recebimento da denúncia se reveste da maior importância desse tipo de processo que corre nas cortes superiores, que são regidas pela lei 838. Não é só um recebimento da denúncia como se fosse no processo comum do Código de Processo Penal, que o juiz apenas recebe a denúncia, que não. E já há uma análise da acusação e uma análise dos fatos e recebe-se numa denúncia e, às vezes, até julga-se improcedente à ação. Aqui, o relatório da ministra Carmelúcia, como tudo que ela faz, é muito minucioso e preciso, e ela alude a que a denúncia foi recebida por conta do cargo, na época do senhor Cassol, recebida no Superior Tribunal de Justiça, que foi uma decisão unânime. Houve dúvidas sobre o problema do afastamento do cargo, que ele recusou o afastamento. Depois, ele foi agora, saiu do cargo e passou a ser senador. Mas, ao analisar a denúncia, que é a mesma que está sendo julgada agora, o relator, o relator no STJ, que depois veio a integrar o Supremo Tribunal Federal e, lamentavelmente, faleceu bastante cedo, ele disse o seguinte, consta do acordo no Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos indícios de crime, eu vou ler um pouco porque é fundamental para a causa. Quanto aos indícios de crime relacionados à autoria e à materialidade, o Ministério Público Federal, fazendo expressa menção aos documentos dos autos, demonstra, o Supremo Tribunal demonstra, que as empresas envolvidas no esquema tinham como sócias pessoas muito próximas ao governador Ivo Narciso Cassol. Dentre eles, os cunhados Isalino Mesomo e Ivalino Mesomo, Jacques da Silva Albagli, pessoa de confiança de Ivo Narciso Cassol, integrante dos quadros da Prefeitura local. Aníbal de Jesus Rodrigues, contador e sócio, também na construtora Pedra Liza Limitada e na empresa JK Construções e Terraplenagem, que teriam sede no endereço apelidado de Pátio dos Cassol. Salomão da Silveira e Herodí Antônio Mate, à época dos fatos, presidente e vice-presidente da Comissão de Licitação do Município de Rolim de Moura e, atualmente, ocupantes dos cargos de, respectivamente, superintendente da Superintendência de Licitação do Estado de Rondônia e assessor especial do Governo do Estado de Rondônia da presente administração do governador Ivo Narciso Cassol. Para afastar qualquer dúvida, anoto que a denúncia é bastante detalhada quanto à fechada relação entre as empresas envolvidas nos fatos discriminosos que venceram a maior parte das licitações do município e as pessoas intimamente relacionadas ao denunciado Ivo Narciso Cassol, valendo reiterar as seguintes passagens da peça acusatória. Então, ele lê trechos da denúncia. Então, depois do recebimento da denúncia, que é uma peça importantíssima, como já dito, analisa-se a defesa também nessa oportunidade. O processo chegou ao Supremo por força do novo cargo do senador, agora senador Ivo Cassol. A instrução corroborou tudo o que foi dito na denúncia. Houve até análise até de estatísticas pela Procuradoria-Geral da República, demonstrando que o bloco do Ivo Cassol ganhava quase tudo, percentuais altíssimos nas disputas de licitação, de tal modo que incidiu no caso o artigo 90 da lei das licitações, que é frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter, para si ou para outro, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, detenção de dois a quatro anos de multa. O insigne Paulo Zé da Costa Júnior até diz que a objetividade jurídica desse crime é menos o valor em causa do que a moralidade, continua sendo a moralidade administrativa e a lisura do processo licitatório em benefício do Estado e dos concorrentes. Então, muitas pessoas deixaram de ingressar na licitação porque já conheciam a história já repetida de que só um bloquinho lá ganhava essas licitações. Então, isso daí significa a incidência do artigo 90 da lei das licitações, lei 866, 86, pois é, 66, lei de 93. Até, analisando o que é um aspecto menor do caso, os valores em jogo, o importante é a quebra da moralidade administrativa que ocorreu no caso e a lisura do processo licitatório, mesmo assim os valores são bastante altos, quer dizer, valores que poderiam ser pagos a outros se houvesse licitações corretas, se houvesse licitações em que praticamente já se soubesse quem ia ganhar, porque era só um bloquinho, ganhava quase tudo, 75%, os valores são em 5 milhões ou 2 milhões, tudo a preços do ano em torno de 2 mil, e que o salário mínimo era de 151 reais. Então, é fácil fazer a conta, né? Quatro vezes mais do que isso é muito dinheiro, passa para 20 milhões, passa para 8 milhões, então são valores altos. Então, digamos assim, houve prejuízo à sociedade na medida em que as licitações não foram feitas na forma de assegurar a competição, a competitividade, aberta ao público, e essa lei é muito importante, porque ela preserva o princípio da impessoalidade, mas aqui era tudo pessoal, só quem ganhava é o bloco, o bloco do governador. Então, houve a incidência do artigo 90 da lei 8666. Também, pelo longo tempo decorrido, saiu daí a estabilidade que leva a, digamos assim, a incidência também da lei de quadrilha, que é o artigo, do artigo da quadrilha, que é o artigo 288. Às vezes, discutindo com colegas lá da procuradoria, ele diz assim, a gente diz, não, como é que o direito, como diria o grande Miguel Reale, é fato, valor e norma, mas outro colega gosta muito de replicar, mas direito penal é fato, fato e fato, porque a norma, o valor está na norma, a norma é conhecida, o que define a causa penal é o fato, e os fatos aqui estão mais do que comprovados. A própria defesa, digamos assim, não é lida os fatos, os fatos existiram, as análises foram muito bem feitas pela procuradoria, a denúncia foi feita pela doutora Débora Duprá, as razões finais foram feitas pelo doutor Roberto Gugel e com inteira tranquilidade, para chegar a essa conclusão, eu opino no sentido de que a ação seja julgada procedente. Aliás, aqui eu já vislungo a garantia de um julgamento muito justo, porque, sobretudo porque o relatório da ministra Camilhosa é muito preciso, analisou tudo, analisou peça de acusação, analisou peça de defesa e traz para os outros senhores ministros, digamos assim, a causa, digamos assim, para praticamente, a causa praticamente definida, bem explicada e de tal modo que, voltando àquela frase do meu colega, que direito penal é sobretudo fato, fato e fato, não fato, valor e norma, porque o valor está na norma e a norma é conhecida, então, eu requeiro que a ação seja julgada procedente. Pelo réu, Ivo Cassol, falará o doutor Marcelo Leal de Lima Oliveira. Presidente, permita-me, Vossa Excelência, suscitar uma questão de ordem. Nove são os acusados neste processo. Mantida a competência do Supremo para julgá-los, em que pese alguns não deterem a prerrogativa de serem julgados pelo Supremo, há a questão alusiva ao lítico consórcio. Lítico consórcio passivo, reconheço na ação penal. Vem-nos da Lei nº 8.038, uma regra que se mostra uma regra linear, repetindo o que já se continha no próprio regimento interno do Tribunal. Regra a prever que, fim da instrução, o Tribunal procederá ao julgamento na forma determinada pelo regimento interno, observando-se o seguinte, a acusação e a defesa terão sucessivamente, e não há abordagem da questão alusiva ao lítico consórcio, não há disciplina, há sucessivamente, nessa ordem, prazo de uma hora para a sustentação oral, assegurado ao assistente um quarto do tempo da acusação. Essa é a regra contida na Lei Regedora das Ações Penais da Competência do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça. Indaga-se, é incompatível com essa regra o que está no regimento interno a respeito do lítico consórcio passivo na ação penal, tendo os acusados advogados diversos? Regra que direciona, no sentido de somar-se o tempo, e aí teremos as duas horas e a divisão desse mesmo tempo, considerados os defensores dos acusados, a resposta para mim é negativa, não há incompatibilidade. Se formos ao regimento interno, e estou votando porque vou ficar vencido na questão alusiva à competência, porque entendo que o processo só deve prosseguir em termos de julgamento quanto ao detentor da prerrogativa de foro, já que a competência é do Supremo e de direito estrito. Se formos ao regimento interno, nós vamos ver que há uma disciplina específica referente à ação penal, artigo 132 do regimento interno. Cada uma das partes falará pelo tempo máximo de 15 minutos, excetuada a ação penal originária, na qual o prazo será de uma hora prorrogável pelo presidente, o que foi tomado de empréstimo pelo Congresso Nacional, na regência, hoje contida na Lei nº 8.038. Esse artigo sofre um temperamento, um temperamento que decorre do parágrafo 2º nele próprio contido. O parágrafo 1º vessa que o procurador-geral terá o prazo igual ao das partes. É a paridade de armas presente, a acusação e a defesa, falando em primeiro lugar se a União for autor ou recorrente. Mas vem o parágrafo 2º que guarda, repito, sintonia com a cabeça do artigo no que versa o prazo para sustentação pelas partes na ação penal. Se houver lites consortes não representados pelo mesmo advogado, o prazo que se contará em dobro será dividido igualmente entre os do mesmo grupo, se diversamente entre eles não se convencionar. Então, nós temos dois enfoques. O primeiro enfoque que conduziria à possibilidade de ficarmos aqui reunidos, pós apresentação de defesas pelas partes passivas no processo de defesas escritas, durante nove horas, para ouvir os advogados sustentados da tribuna, sobre praticamente a mesma matéria, porque a imputação é idêntica quanto aos acusados. E o outro enfoque que, a meu ver, observa a racionalidade do próprio direito instrumental no sentido de aplicar-se, fechando o sistema, portanto, porque há regra, inclusive, quanto ao processo civil, no sentido de tomar-se o prazo alusivo à sustentação da tribuna pela parte acusada de uma hora em dobro, dividindo-se, dividindo-se pelos representantes do acusado. É a proposta que faço, presidente. E digo que teria, já que estou muito acostumado a fazê-lo como juiz, eu teria a maior satisfação de ouvir os senhores advogados, cada qual, pelo período de uma hora. Mas isso não se coaduna, a meu ver, com a ordem natural das coisas e com a racionalidade do próprio direito instrumental. O advogado se inscreveu para a sustentação oral. Estamos salvos quanto ao enfrentamento da matéria. Seu presidente, antes de iniciar, eu pediria que o senhor autorizasse um capinha, que fizesse a entrega de memoriais de figuras, antes da dificuldade de apresentação de material visual, para que fosse acompanhado durante a apresentação da defesa. Sr. Presidente, excelentíssimos ministros e ministras componentes desta Corte, excelentíssimo representante do Ministério Público, senhores advogados, senhoras e senhores aqui presentes. Benjamin Disraeli, que foi ministro, primeiro ministro britânico no século XIX, sob o reinado da Rainha Vitória, fez, e também foi escritor, fez a seguinte afirmação. Existem três tipos de mentiras, as mentiras, as mentiras deslavadas e as estatísticas, pois é exatamente de mentiras, mentiras deslavadas e de estatísticas que diz respeito ao presente processo. Inicialmente, em sede de preliminar, a defesa inicia por alegar a absoluta ilegitimidade do Ministério Público para conduzir investigações no processo penal. Essa é uma matéria que já foi apreciada e precisa, carece ainda de uma definição por esta Corte. Mas o caso aqui merece uma atenção especial. É certo que se conhece os fundamentos de direito quanto a isso. Que o artigo 129 da Constituição Federal, em momento algum, estabelece competência investigatória ao Ministério Público. Nem se venha dizer que a rejeição da PEC 37 tem alguma influência sobre isso, porque o que se discute é sob a égide da atual Constituição, independentemente da sua reforma. O fato é que a atual Constituição, no artigo 144, é muito clara ao estabelecer os poderes investigatórios à polícia judiciária. Nem se venha dizer que o inciso VI do artigo 129 ou o IX do artigo 129, possam importar em algum poder investigatório do Ministério Público. Na verdade, o que ali se contém é o poder requisitório, o poder do Ministério Público expedir notificações, requisitar informações, requisitar produção de provas. Mas isso é muito diferente de conduzir a própria investigação penal. Seria estranho que o Ministério Público-Polícia fosse atribuída a função de exercer o controlando externo desta própria polícia. Parafraseando Foucault, quem vigia, o vigia. Aqueles que defendem a possibilidade de investigação pelo Ministério Público, veem essa possibilidade na lei orgânica do Ministério Público. E apontam o artigo 25, inciso IV, artigo 26, inciso I, nesse sentido. Mas o que estes artigos estabelecem é a possibilidade do Ministério Público abrir inquérito civil. E isso é importante, porque em momento algum fala de inquérito penal, de investigação criminal, ministro Barroso. Mas, o que o artigo 26, quarto, estabelece é o poder de requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, instauração e inquérito policial militar, observado e disposto no artigo 129, inciso VIII, da Constituição Federal. Isto é, podendo acompanhá-los, não presidi-los. O maior perigo que isso traz para a investigação, se refletiu de maneira muito clara no presente processo, é que há o risco do Ministério Público falhar na busca da verdade real. O Ministério Público, no processo penal, é órgão de acusação. É por isso que se tem a polícia judiciária, a polícia investigativa, que busca trazer elementos de prova isentos. Num momento em que o próprio investigador fica responsável pela prova, a prova se contamina. Isto aconteceu especificamente do caso concreto, em que irá se demonstrar, a defesa irá demonstrar, de que o promotor responsável, inimigo, fidagal, mineral, mortal, orgânico, em relação ao réu Ivo Cassol, conduziu as investigações de maneira parcial. Obteve perícias realizadas por um perito que é seu compadre. Mais do que isso, pressionou e constrangeu testemunhas. Ao longo da fase judicial em que se ouviram testemunhas, ouviu-se João Batista Barbosa da Silva. Essa testemunha filmou. Fui intimado para comparecer na promotoria, onde o promotor me fez um monte de perguntas sobre o Ivo Cassol, que ele andava em cima de máquina. Eu disse, nem conhecia o Ivo, que na conversa que tive com o juiz, doutor Maximiliano, foi a respeito do que o promotor me perguntou. Não sei que processo era quando foi ouvido pelo doutor Maximiliano. Se não me engano, na promotoria, quem fez as perguntas era o doutor Reginaldo, este mesmo promotor inimigo do réu. Promotor de justiça. Promotor me dizia para ajudá-lo a pegar este homem. E eu dizia que eu não sabia de nada. Promotor dizia, ajuda, me ajuda a pegar este homem. A testemunha diz que não sabia de nada. O promotor perguntava se eu vi o Ivo, o Ivo Cassol. Se eu vi o Ivo em cima de máquina. Se eu vi o Ivo dando ordem na firma que tinha ao lado da casa que eu morava. Se não me engano, a JK, uma das empresas acusadas. Que nunca vi o Ivo Cassol nessa empresa, uma vez que saía seis horas da manhã e voltava à noite. Que não vi máquinas do pátio da empresa, mas ouvia barulhos, tinha mura ao redor da empresa. Quando estive na promotoria e fui perguntado pelo promotor, me senti bastante assustado. Pois nunca tinha ido em uma delegacia e nem em uma promotoria. Que quando conversei com o doutor Maximiliano, que é o juiz, o que eu disse a ele era pura verdade. Que quando estive na promotoria, o promotor ficava caminhando na sala em pé. Fiquei bastante assustado. Além do promotor, tinha mais uma mulher. O promotor me deu um papel para assinar. Não consegui nem ler de tão nervoso. Mas assinei. Que o juiz me tratou de forma bem calma aqui no fórum. Foi igual ao senhor. Que nunca fui procurado por nenhum dos acusados. Fui procurado apenas pelo doutor Salvador. Que disse apenas que eu estava prejudicando o Ivo Cassol. Pois tinha dado um depoimento dizendo que as empresas eram do Ivo. Mas eu disse ao promotor que não conhecia o Ivo. Depois ele foi dizer que eu tinha dito que as empresas pertenciam ao Ivo. Essa foi a principal testemunha de acusação. E aqui se inicia a primeira parte da frase de Benjamin de Israel. Estamos na fase das mentiras. Esses vícios da investigação acabaram por gerar uma outra nulidade que se aponta em sede de preliminar. Que é a absoluta inépcia da exordial acusatória. A inicial é absolutamente inepta. Tecnicamente. Pela leitura do artigo 41 do Código de Processo Penal. Mas para a defesa, a denúncia é inepta quando ela dói nos ossos. Quando ela dói na alma. Da dificuldade do advogado, ministro Barroso. De exercer o seu munos da defesa sem saber do que se defender. É que a presente denúncia, ela é meramente especulativa. Ela diz. Durante o período de 98 a 2001, e posteriormente de 2001 a 2002, oito empresas sagraram-se sistematicamente vencedoras. Num primeiro período de 75% das licitações, no segundo período de 61% das licitações. Essas empresas, elas tinham ligação com o governador. E, portanto, houve fraude à licitação. Mas isso é uma suposição. A defesa não narra qual foi o ato de fraude o que é imputado ao réu no artigo 90 da lei 8666, que é fraude à licitação. Qual foi o ato fraudulento? Qual foi o ato praticado pelo então prefeito, hoje, senador? Que ato praticou ele? A defesa não diz quando, como, onde, de que forma, que no dia tal, determinado ministro de Iria, a determinada hora, o prefeito se dirigiu à comissão de licitação, deu determinada ordem, assinou o determinado documento. Nada, absolutamente nada. A denúncia é especulativa. Ela parte de suposições, ministra Rosa Weber. Isso coloca a defesa numa posição de adivinhar a acusação para elaborar a sua defesa. em flagrante licenciamento de defesa. Esta inépcia, no entanto, é decorrente da absoluta ausência de justa causa para a propositura da presente ação penal. E aqui, entramos no campo das estatísticas. O que a denúncia diz é que, no período de 1998 a 2002, 29 licitações teriam sido realizadas no município de Rolim de Moura, e destas, 22 teriam sido vencidas por 8 empresas, o que corresponderia a 75,86% das licitações. Entramos no campo das estatísticas. Diz mais que, entre 2001 e 2002, de 55 licitações, essas 8 empresas ganharam 34, o que corresponderia a 61,81% do total. Senhores ministros, nós estamos tratando da cidade de Rolim de Moura. Rolim de Moura possui menos de 50 mil habitantes. Aliás, para ser exato, com os dados do IBGE, 49.902 habitantes. Eu trago no memorial de figuras, a primeira imagem é a imagem, a fotografia da cidade de Rolim de Moura. Eu pergunto a vossas excelências, se é possível imaginar que esta empresa, que esta cidade, este município, de menos de 50 mil habitantes, pudesse ter muito mais do que 8 empresas de construção civil, aptas a participar de licitação do município. 8 empresas é um número mais do que razoável. Mais do que isso, ministro Celso, a acusação não diz que essas 8 empresas ganharam 100% das licitações. Não! Durante um período foi 75%, do outro foi 61%. Significa que não foram só 8 empresas que ganharam as licitações. Foram muito mais do que 8 empresas que ganharam licitações no município de Rolim de Moura. Mas o Ministério Público manipula os números, manipula as estatísticas. Se formos falar de estatísticas, nós poderíamos dizer que 22 licitações ganhas por 8 empresas entre 98 e 2001 correspondem a menos de uma licitação por empresa por ano. Essa é uma estatística viável de se fazer. Poder se diria dizer que entre 2001 e 2002, cada uma ganhou 7,72% das licitações. Número absolutamente razoável. Estes números, aliás, encontram-se nesta tabela estatística feita pela defesa. Mas existem números estatísticos que são matemáticos, que são irrefutáveis, que é impossível de ser refutável pela própria acusação e aqui autorizo, doutor Aroldo, a me apatiar, se necessário. É que a denúncia afirma que das 8 empresas mas está autorizado, de toda forma, que das 8 empresas, apenas 5 teriam relações com o então prefeito. Num reconhecimento táctico de que 3 dessas empresas não possuíam relação alguma com o então prefeito de Rolim de Moura. Pois, muito bem, se vossas excelências observarem a figura 3, verão que essas empresas que não possuíam relação alguma com o município de Rolim de Moura, é exatamente a CRO rondonense que ganhou 51% das licitações. Veja que fraude bem feita, ministro Teori. A empresa que não tem relação alguma com o então prefeito Ivo Cassol ganhou mais de 50% das licitações. Essa é a fraude. A empresa Norterra ganhou 11% das licitações. A empresa TBM outros 2%. É um cálculo de soma. 65% das licitações foram ganhas por empresas que o próprio Ministério Público reconhece que não possuía qualquer relação com o então prefeito de Rolim de Moura, atual senador réu Ivo Cassol. Mas isso, nós estamos falando dos 75% ou dos 61% das licitações que foram ganhas por essas oito empresas, ministro Rosa. Porque se nós pegarmos o total das licitações, nós estaremos falando de menos de 20% das licitações vencidas pelas cinco empresas que supostamente teriam relação com o então prefeito de Rolim de Moura. É fácil mexer com o número do ministro Soffoli. É por isso que Benjamin de Israel dizia três tipos de mentiras. as mentiras, as mentiras deslavadas e as estatísticas. Mas aqui nós estamos falando de números. É matemática pura. A figura 4, a defesa mostra a evolução de cada uma das empresas nos certames licitatórios. Se se observar que os certames iniciaram em 98, percebe-se claramente que há uma diminuição das licitações vencidas, um quadro em azul da JK Construções, que é uma das empresas que se diz ligadas ao então prefeito de Rolim de Moura, e um aumento percentual da CRO, que é exatamente uma das empresas que ligação alguma possuía com o senador Ivukaçó. O que demonstra claramente a isenção, a ausência de qualquer vinculação. Mas aí a denúncia, ela afirma o seguinte, abro aspas, que haveria um cipoal de tantas, de outras, tantas empresas, em tese, habilitadas à participação naqueles certames, mas que jamais vieram a ser convidadas. Havia então um cipoal de tantas outras empresas. E aí afirma a acusação que existiriam 22 empresas de engenharia em Rolim de Moura, 10 em Santa Luzia, 15 em Presidente Médici, 12 em Alta Floresta, do Oeste, 78 em Giparaná, 53 em Cacual, 48 em Vilena, 20 em Pimenta Bueno e 7 em Nova Brasilândia. Entramos no campo das mentiras. A defesa juntou uma certidão do CREA que demonstra que, na verdade, o número não é esse. De fato, o Presidente Médici tinha duas empresas, Alta Floresta, nenhuma, de Paraná, 24, Cacoal, 24, 20, Vilena, 11, Pimenta Bueno, 10 e Nova Brasilândia, apenas 1. O que não diz a acusação é que registradas no CREA não quer dizer habilitadas à construção civil. Registradas no CREA, nós temos empresas de eletricidade, de iluminação, de refrigeração e que estão somadas nessa estatística apresentada pelo Ministério Público. Mais do que isso, esquece a acusação também de dizer, ministra Rosa, que Vilena, que é citada pela acusação, está a 249 quilômetros de Rolim de Moura. Não é de estrada pedagiada, não, são das estradas de Rondônia, 249 quilômetros de distância. Esquece de dizer também que de Paraná está a 109 quilômetros, Cacoal a 61, que Pimenta Bueno, que tem 30 mil habitantes, está a 71 quilômetros de distância. Esquece de dizer que as demais cidades citadas, ministro Celso, Santa Luzia do Oeste, tem 11 mil habitantes. É possível, é crível imaginar que ela tenha grandes, grandes construtoras capazes de participar de licitação. Presidente Médici, tem 25 mil habitantes. Dados do IBGE, 25.314. Alta Floresta do Oeste, segundo o IBGE, 27.563. Nova Brasilândia, segundo o IBGE, 18.003 habitantes. Como se esperar, como se imaginar que cidades de menos de 30 mil habitantes no interior de Rondônia tivessem empreiteiras aptas e dispostas a participar de um certame licitatório em outra cidade, muitas vezes a quase 250 quilômetros de distância. são essas as estatísticas apresentadas pelo Ministério Público. E é por isso que se diz que a denúncia é especulativa e baseada em suposições. mas a acusação disse que o direito penal é feito de fato, fato e fato. Então, vamos a mais fatos. A cidade de Rolim de Moura, que, segundo o IBGE, tem 49.902 habitantes, a defesa providenciou uma certidão junto ao CREA. Esta certidão dizia o seguinte, que Rolim de Moura possui 31 empresas de construção civil registradas no CREA. Destas, 14 encontravam-se em situação irregular junto ao CREA e, portanto, não poderiam participar de licitação alguma. Das 17 restantes, uma, a elétrica Globo Limitada, atua exclusivamente no ramo de eletricidade. Não poderia participar também das licitações. Sobram 16. Dessas 16 constantes da certidão, na época das licitações, oito dessas empresas não eram constituídas. Não existiam. Sobram exatamente o número de oito empresas aptas, habilitadas a participar de certames na cidade de Rolim de Moura, ministro. E aqui não está se falando de estatística. Aqui não está se falando de suposição. Aqui está se falando de fato, fato e fato. Mas tem mais. É que a participação em certame licitatório não é compulsória. O que a prefeitura pode fazer é um convite, mas ela não pode exigir ou obrigar que as empresas do município participem de licitação. Foram ouvidas testemunhas ao longo do processo. A Dilson Júlio Pereira depoimento às folhas 362, afirmou. Lembra-se que não eram todas as empresas convidadas que tinham interesse de participar de licitação. Essas empresas alegavam razões diversas para não participar. As empresas nessa época costumavam recusar porque não tinham interesse em contratar com a administração pública porque demorava a receber. Não foi assim durante o período do Ivo, mas foi assim quando ele assumiu a prefeitura. José Salsa Lima foi membro suplente da Comissão Permanente de Licitação Folhas 1368. Nem toda empresa tinha interesse em vender produtos para a prefeitura, alegando que a prefeitura demorava demais para pagar, além de exigir muitos documentos. Vilmar Dandolini, Folhas 1369, é proprietário da empresa Terracal, a época em que o Ivo era prefeito. não quis participar da licitação da canalização dos córregos porque tinha pouco maquinário. Não sabe que empresa ganhou a licitação. Recebeu convites para participar das licitações. Veja que é sócio de outra empresa. Não era impedido de participar das licitações. Quando recebe um convite para a licitação e tem interesse, comparece. Se não tem interesse, não vai. Se tem alguma obra que é do seu interesse e que não é convidado, corre atrás para participar. Esse é o depoimento de um dos concorrentes das oito empresas que são apontadas na denúncia. A própria lei 8666 impõe uma série de restrições, o que demonstra que não é qualquer empresa que está apta a participar de licitação. Muitas vezes, balanço patrimonial, demonstrações contábeis do último exercício, certidão negativa de falência, de execução patrimonial, demonstração de capacidade financeira, são diversas as limitações que são impostas para a participação num certame licitatório. E não são todas as empresas que estão aptas ou dispostas a participar desses certames. Portanto, oito empresas participando, não de 100%, mas, às vezes, de 61%, como diz a acusação, sistematicamente, de licitações no município, é um número mais do que razoável. O fato é que nenhuma empresa jamais foi impedida de participar de qualquer certame licitatório. E, nesse ponto, a acusação não se desincumbiu de fazer prova em sentido contrário. Não existe uma testemunha, um documento, uma prova que aponte que qualquer empresa tenha sido impedida de participar de qualquer certame licitatório entre os anos de 1998 e 2002 no município de Rolim de Moura. Ao contrário, depoimento de Vilmar Dandolini, Folha 1369. Pelo conhecimento que tem, o Ivo nunca restringiu a participação de ninguém em licitações. Faz 22 anos que trabalha com terraplenagem. Não participou de licitação de nenhuma obra durante o período que o Ivo era prefeito. Acredito que soube de quase todas as licitações de obras que ocorreram na Prefeitura. Como não tinha maquinário, não se interessou em participar de nenhuma. Isso é de um concorrente das empresas que venceram as licitações. O que se percebe é que mesmo após o senador Ivo Cassol, então, prefeito de Rolim de Moura, deixar a Prefeitura, estas mesmas empresas continuaram vencendo sistematicamente as licitações. A defesa produziu a figura número 5, que é um gráfico que mostra de maneira estável que, mesmo após a saída do réu da Prefeitura de Rolim de Moura, estas empresas continuaram vencendo licitações no próprio município ou em municípios vizinhos. Para comprovar, a defesa juntou, a figura 6 e 7 tem a relação dos documentos juntados. A defesa juntou todos esses documentos, comprovando as licitações que estas empresas participaram nos diversos órgãos da administração, desde o DVOP à cidade de Jaru, Montenegro, Nova Mamoré, Rolim de Moura, Alta Floresta, Machadinho do Oeste, são estas as empresas que estão habilitadas e são estas as empresas que sistematicamente ganham licitações no Estado. Esta prova foi toda produzida ao longo da instrução. Mas a acusação diz que havia fracionamento de licitações, que este fracionamento de licitações era para propiciar a convocação via carta-convite e, com isso, fraudar as licitações. Aqui existe uma falácia. A primeira de todas é que o prefeito municipal não é responsável pelas licitações. Responsável pelas licitações é a comissão permanente de licitação. Esta, sim, é responsável por determinar, inclusive, a modalidade de licitação a ser estabelecida. Mais do que isso é que o município de Rolim de Moura é um município pobre. Por ser um município pobre, dificilmente tinha recursos próprios para executar essas obras. Durante o período em que o réu foi prefeito de Rolim de Moura, ele executou muitas obras, quase a totalidade delas advindos de imentas parlamentares de diferentes projetos. E foi isso que fez com que ele galgasse posteriormente ao cargo de governador, por ter sido reconhecido um dos melhores administradores públicos do país. Chama a atenção para a figura número 11, que mostra um diploma expedido como um dos melhores administradores deste país. As obras que eram executadas no município de Rolim de Moura adivinham de emendas parlamentares para projetos específicos. Quando as emendas são destinadas para o município, elas eram destinadas em valores entre R$ 120 e R$ 160 mil, o que, no primeiro momento, permitia a licitação mediante carta-convite. Mais do que isso, a instrução normativa do secretário do Tesouro Nacional, número 1, exige que seja feita licitação de maneira isolada, porque a prestação de conta dos recursos federais também é feita de maneira isolada, numa conta própria, específica. Na verdade, não houve fracionamento de licitações. Houve diversas de licitações específicas com recursos federais específicos nos valores licitados. E é por isso que se afirma que não houve fracionamento de licitação. Mas ainda que houvesse, essa responsabilidade não é do prefeito municipal, a responsabilidade é da comissão permanente de licitação. Mais uma vez, a defesa trouxe e é o quadro de número 8, um demonstrativo gráfico dos valores dos recursos federais que eram encaminhados e a demonstração da ausência de fracionamento de licitação. Mas é mais do que isso, ministro Marco Aurelio. e agora chama atenção porque entramos no campo das mentiras deslavadas. É que a acusação fala que cinco destas empresas teriam relação com o então prefeito, o atual senador Ivo Casson. A primeira acusação é de que haveria vinculação entre a empresa JK e a empresa Pedra Liza porque estas teriam sede num imóvel que seria conhecido como Pátio dos Cassol. Aí, em sede de inquérito é ouvido, por aqui ele procura promotor de justiça, é ouvido uma testemunha que fala ah não, essas empresas elas funcionam lá no Pátio do Cassol. E aí a acusação diz, está vendo? A sede é no terreno do Ivo Cassol. Mentira deslavada. Chamo atenção para a figura de número 9. Ali consta uma imagem aérea com um terreno fracionado e ali consta 5D e 5D. O terreno marcado com 5D sempre pertenceu à empresa JK Construção que adquiriu conforme documentos de Folha 40 e 41 está nos autos da senhora Marta Aparecida Bussaloro na data de 23 de abril de 1998. O terreno que está marcado com o número 5B este sim sempre pertenceu à família Cassol. E é exatamente por isso que numa cidade pequena este terreno como um todo era conhecido como Pátio dos Cassol. em 1999 a família Cassol vende este terreno para a proprietária do terreno vizinho que era JK Construções que incorpora o terreno numa sede própria. O nome Pátio dos Cassol é porque pertenceu à família Cassol. Mas o que a acusação tenta dizer é que a empresa é da família Cassol porque a JK comprou um terreno onde se chama comumente de Pátio dos Cassol. está vênia. Mentira deslavada. Isso está provado nos autos. Está documentado. Depoimento de João Fecchio Folhas 1365. A empresa do depoente funciona na saída da cidade sentido Pimenta Bueno. No terreno ao lado da empresa tinha um terreno que pertencia à família Cassol. O Ivo Cassol morou nesse terreno. Veja a vinculação por isso que os populares chamam de terreno dos Cassol. Nesse mesmo terreno funcionou tempos depois uma empresa de construção civil chamada Caterplan pertencente à família Cassol. Esse local é conhecido como Pátio dos Cassol. Na cidade tem vários outros locais que são lembrados pelo nome dados pelos primeiros donos. Mesmo depois que as empresas não mais pertençam a eles como por exemplo Posto Planalto, Posto Tigrão, Posto Eldorado. Então a denominação popular para o Ministério Público se passou para valer como prova de propriedade da empresa. Mas tem mais. A acusação também afirma que entre janeiro de 98 e agosto de 99 e posteriormente em agosto de 99 o senhor Aníbal de Jesus Rodrigues teria sido sócio da empresa JK Terraplenagem que posteriormente em agosto de 99 ele sai da JK e passa a ser sócio da construtora Pedraliz, duas das empresas que segundo o Ministério Público sistematicamente venceriam licitações e diz que o senhor Aníbal que é contador além de sócio e contador dessas empresas seria contador das empresas da família Cassol e aí está toda a ligação do senhor Aníbal com o réu é que ele é contador das empresas da família do réu nós estamos falando de um município de menos de 50 mil habitantes é claro que um contador conhecido vai ser contador de muitas empresas e quem sabe das maiores empresas do município o fato é que nem a denúncia tampouco o Ministério Público conseguiu ao longo da instrução demonstrar em que isso representa fraude a licitação disse mais e parece grave porque ele disse que esse mesmo Aníbal seria sócio da esposa de Ivo Cassol em uma empresa essa empresa é uma rádio chamado Brasil FM Limitada ele como contador se colocou como sócio minoritário na empresa essa empresa foi constituída para participar de uma licitação que buscava obter uma concessão de rádio Ministra Rosa é óbvio para obter a concessão primeiro organiza a empresa acontece que a empresa não ganhou a concessão por não ter ganho a concessão a empresa nunca chegou a funcionar nunca teve CPF nunca teve registro mas esta é a prova da ligação de Ivo Cassol com essas empresas mais uma mentira deslavada mas diz mais a acusação diz que a JK Construções a Sul e a Construtel Terra Plenagem teriam como sócios concunhados do réu teriam como sócios irmãs irmãos da esposa do réu e aqui estaria caracterizada caracterizado com o Luiz muito embora a acusação jamais diga nem na denúncia nem nas alegações finais nem na instrução em um momento algum em que teria caracterizado a suposta fraude o fato é que ser cunhado de prefeito ou de governador não impede que sócios de empresas que empresas de sócios dessas pessoas participem de licitação pública a prova maior disso é que já em 2007 enquanto governador do estado de Rondônia o ministério público tentou impedir que a Construtel Terra Planagem Limitada participasse de certames licitatórios do estado em razão do relação de contraparentesco entre alguns dos seus sócios e o então governador a Construtel então entrou com mandado de segurança e a segurança transitou em julgado e a decisão da justiça foi a seguinte reclama a impetrante o fato de estar impedida de participar de processo licitatório editado pelo estado em razão de possuir parentesco com o chefe do executivo veja que é exatamente o mesmo caso e nós estamos falando de uma empresa que também é apontada entre as oito na denúncia nessa perspectiva tenho que assistir razão a impetrante pois não há lei que impeça a empresa Construtel participar de procedimento licitatório em razão de possuir dentre os membros do seu quadro societário grau de parentesco com o governador do estado de Rondônia haveria violação se a denúncia dissesse olha esse grau de parentesco propiciou a fraude no dia tal assinatura de documento não a denúncia não diz a acusação não fala isso ela só diz que existe um contraparentesco e continua a decisão judicial demais o procedimento licitatório afasta a presunção de favorecimento pois prioriza a concorrência pública de forma igualitária neste ponto a administração pública permite selecionar um contratante idôneo e titular da proposta mais vantajosa para o estado a contratação direta que viesse a preterir concorrência é que poderia sofrer confronto com o artigo 37 mas não é o caso se a empresa concorre em igualdade de condições e oferece melhor proposta à administração sem qualquer vício evidente a sua inabilitação por ser composto o seu quadro societário por parente de chefe do executivo é discriminação não legal da forma apresentada pode-se alegar que o impetrado estaria inovando em se tratando de procedimento licitatório que se firma segundo ordenamento jurídico pois a ele está estritamente vinculado primando pela garantia de uma competição saudável decisão judicial transitada em julgado em mandado de segurança impetrado pela construtela mas tem mais esta defesa não tinha conhecimento mas soube hoje há poucos minutos antes dessa sessão de que a defesa de correus juntou o documento aos autos que se tratam de uma decisão do tribunal de contas do estado de Rondônia e que apurava denúncia feita por um cidadão de nome Rui Parra Mota dirigente do PDT a respeito de indícios de irregularidades nas contratações de execuções de obras do estado de Rondônia com a empresa JK uma das empresas da denúncia tendo como sócio majoritário Isalino Mezono cunhado do senhor Ivo Casol na verdade com cunhado diz o relatório do tribunal de contas a denúncia apresentada a esta corte de contas a data de 19 de 2 de 2005 foi objeto de análise deste corpo técnico através de documentação aportada aos autos as folhas 1 a 58 pugnando pela improcedência da denúncia conforme se depreende do relatório técnico exarado as folhas 59 e 64 posteriormente o procurador geral do ministério público ou ministério público junto ao tribunal de contas senhor Casunari na Caxima em seu parecer de número 74 TCR barra 2006 as folhas 68 e 72 assim conclui abre aspas disse o ministério público analisada a documentação juntada ao processo vemos que não foram encontrados qualquer vestígio que nos leve a concluir pelo favorecimento da empresa não foi encontrado qualquer vestígio que nos leve a concluir pelo favorecimento da empresa em questão e consequente infração aos princípios constitucionais desse modo opino pela improcedência da presente denúncia contra o senhor Ivo Narciso Cassol governador do estado de Rondônia a decisão continua é determinada reinstrução contra a apuração da execução dos contratos e nessa decisão apurada a execução dos contratos o tribunal de contas verifica que aprova toda a execução dos contratos de maneira que o simples fato de ser contra-parente com o cunhado aliás o cunhadio com o cunhadio pode até não ser querido mas não é crime e não impede que empresas que possuam contra-parentes em seu quadro societário participem de licitação salvo se o ministério público conseguir apontar um só elemento de prova que demonstre que esse contra-parentesco tenha de alguma forma infringido o princípio da pessoalidade tenha de alguma forma importado em fraude a licitação o que em absoluto acontece nos presentes autos mas diz mais a acusação ela diz que na empresa JK Construções teria como responsável técnico o senhor Jaque da Silva Abigail que seria integrante dos quadros da prefeitura local e que isso seria vinculado a Ivo Cassol e que portanto aqui estaria a vinculação de Ivo Cassol ministro Marco Aurélio mais uma vez mais uma mentira deslavada juntou-se certidão ouviu-se Jaques Abigail e se provou que Jaques Abigail foi assessor de engenharia do município nos períodos de 19 de janeiro de 98 a 4 de abril de 2001 e que somente veio a ser responsável técnico pela JK em 11 de abril em 11 de janeiro de 11 de janeiro a 20 de dezembro de 2002 ele foi funcionário da prefeitura até 91 um ano depois ele foi trabalhar na JK Construções essa é a ligação com o prefeito mas uma mentira deslavada Jaques Abigail foi ouvido que integrava a comissão de fiscalização e recebimento de obras de Rolim de Moura naquele período entre 98 a 2001 que em 2002 depois de sair da prefeitura de Rolim de Moura autônomo que era prestou serviços para JK Construções ah mas tem uma última afirmação estamos indo de uma a uma sem fugir de nenhuma das alegações do Ministério Público a última é que a esposa do senhor Neilton Soares Santos que seria engenheiro responsável por alguma das empresas apontadas na denúncia seria funcionário da prefeitura e que aí estaria a vinculação com o prefeito primeiro porque não mostra qualquer vinculação com o prefeito o segundo ponto é que no ano de 98 quando se iniciam os fatos descritos na denúncia a senhora Maria Bethânia Almeida de Oliveira Soares que é a esposa de Neilton Soares morava no estado da Paraíba foi feito prova nos autos do ministro de teoria ela foi para Rolim de Moura e foi contratada pela prefeitura em 5 de fevereiro de 2001 a acusação fala que os fatos é de 98 a 2002 mas tem mais um detalhe em 2002 o então prefeito Ivo Cassol hoje senador ele aliás em 2001 ainda ele renuncia ao cargo para concorrer ao governo do estado aí em 2002 entra o novo prefeito em Rolim de Moura e a senhora Maria Bethânia continua exercendo cargo na prefeitura ela só é exonerada ou pede exoneração em 29 de abril de 2004 o que demonstra que não a possuía qualquer vinculação com Ivo Cassol até porque não demonstrado em absoluto qual a vinculação deste fato com o então prefeito de então prefeito de Rolim de Moura atual senador Ivo Cassol mas há mais a acusação afirma que haveria fraude à licitação que essas fraudes estariam comprovadas por meio de perícias técnicas essas perícias são exatamente aquelas perícias que foram executadas por um compadre do senhor Reginaldo Pereira da Trindade promotor de justiça da comarca inimigo Fidagal do réu e que comandava todas essas investigações como mentira tem pé na curta a prova veio cair no colo da defesa o senhor Fausto Mastucelli Monteiro que foi o perito responsável ele se sentiu ofendido por fatos que disseram em relação ao próprio batizado e ele entrou com um pedido de abertura de inquérito policial e aí consta é a figura de número 10 na inicial dele ele diz assim que no início do mês de novembro de 2001 foi convidado a participar de uma cerimônia religiosa na cidade de Rolim de Moura cuja finalidade seria o batismo de um menino recém-nascido filho do doutor Reginaldo Pereira da Trindade promotor de justiça dessa comarca a defesa não está especulando a defesa não está supondo a acusação diz que direito penal é fato fato e fato este é um fato perito responsável pelas perícias que acusaram que foram utilizadas na inicial é compadre do procurador de justiça que capitaneou todas as investigações e que é inimigo do réu Ivo Cassol mas qual foi a conclusão dessa perícia? o que concluiu a perícia foi o seguinte observa-se pelos documentos integrantes deste processo que há promiscuidade entre informações fornecidas pelas empresas licitantes por isso chega a conclusão de fraude constata-se que não se guardou sigilo entre as empresas sobre as informações que compunham a planilha orçamentária e o cronograma físico e financeiro mas como é que uma perícia chega a essa conclusão? muito bem diz o seguinte estes documentos exibem coincidências gritantes podendo inclusive no tocante aos erros gramaticais de ortografia de impressão e inserção de dizeres próprios serem considerados cópias uns dos outros conforme demonstramos anteriormente atestando de forma inequívoca uma troca de informações entre as três empresas licitantes embora não se possa afirmar que todos os documentos foram elaborados por uma só pessoa pode-se afirmar que houve estreita comunicação entre seus autores ou seja a perícia chega a essa conclusão porque as propostas de preço ministro de teoria eram muito parecidas entre si elas tinham a mesma formatação a mesma letra os mesmos erros de português e daí a suspeita de que teria havido uma combinação ao longo da instrução processual a defesa demonstrou e de novo se fala de fato fato e fato de que a prefeitura de Rolim de Moura ao publicar o edital a entregar o edital às empresas licitantes o fazia em forma de disquete e que esse disquete continha inclusive um modelo de proposta de preços os erros de português as coincidências gramaticais as coincidências de letra e de formatação das propostas não é coincidência é porque a prefeitura entregava o edital com os modelos de propostas constantes dentro de um disquete e era este modelo que era utilizado por todas as empresas e isso restou comprovado ao longo da instrução processual e aí eu digo fato 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 testemunha a Dilson Júlio Pereira ouvido as folhas 1362 tomou conhecimento que com a informatização os interessados em participar da licitação podiam retirar não apenas cópia do edital mas também poderiam levar disquetes e retirar cópias do edital e dos modelos de cartas e outros anexos logo depois da informatização da prefeitura os editais de licitação eram disponibilizados também em disquete uma cópia era dada em papel acredito que isso aconteceu já no ano de 97 melhor esclarecendo o licitante trazia o disquete pedia para o funcionário da prefeitura salvar os documentos no disquete prova 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 João Fecchio folha 1365 o depoente costumava tomar conhecimento das licitações através de comunicações recebidas pela CPL o depoente então ia à comissão permanente de licitação com o disquete e solicitava que os editais fossem salvos no disquete prova 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 Vilmar Dandolini Folha 1369 chegou a receber ofício da CPL avisando as licitações lembra que recebia os disquetes com as informações das licitações prova 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 Neilton Soares Santos depoimento prestado no próprio Ministério Público que os documentos apresentados à CPL proposta planilha cronogramas eram elaborados pelo declarante na sede das empresas que as empresas do declarante recebiam da prefeitura local os modelos de todos os documentos apresentados prova 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 Sandra Rosa Soares Folha 1370 a prefeitura fornecia cópia dos editais e para os que quisessem e entregassem o disquete a prefeitura colocava as informações no disquete prova 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 Valdemar Borges também no MP que as prefeituras forneciam modelos para elaboração das planilhas orçamentárias cartas propostas e cronograma de maneira que a afirmação constante da perícia feita pelo compadre do promotor inimigo do réu também não se prestam a comprovar qualquer tipo de colúnio e ainda que o pudesse provaria colúnio entre as empresas mas não existe qualquer relação entre o então prefeito atual senador e o vocaçó tem mais esta mesma perícia feita pelo compadre do promotor inimigo do réu ela chega a conclusão de que abre aspas os serviços e obras contratados foram devidamente realizados pelas empresas contratadas e os valores dos concorrentes não demonstravam existência de conchava entre as partes ela conclui que os preços praticados são compatíveis com o mercado que não existe indício de superfaturamento a própria perícia contratada pelo compadre do inimigo do réu mas não foi só essa perícia é que as contas da prefeitura de Rolim de Moura foram sistematicamente todas aprovadas à exceção de uma que ainda tramita no TCU mas todas à exceção desta foram aprovadas na câmara municipal no tribunal de contas do estado nos respectivos ministérios e o município de Rolim de Moura posteriormente foi fiscalizado pela CGU e a CGU tampouco apresentou qualquer irregularidade em relação a essas licitações é certo que quando se fala do artigo 90 da lei 8666 está a se tratar de fraude mas toda fraude tem uma finalidade quando se demonstra que não houve lesão aos cofres públicos o que se demonstra é que não havia qualquer finalidade de eventual fraude que pudesse ser praticada que não houve superfaturamento as obras foram efetivamente realizadas os preços eram condizentes e as prestações de contas foram todas sistematicamente para utilizar a palavra da própria denúncia aprovadas por todas as coisas responsáveis pela análise dessas contas mas tem mais ministra Rosa é que há de se perguntar qual é o papel do prefeito nessas licitações ele esclareceu por ocasião do seu interrogatório ele disse só sabia do resultado final quando já na fase de execução das obras que os convites ficavam por conta da comissão de licitação e é fato os responsáveis pela licitação na prefeitura é a comissão permanente de licitação o prefeito não tem ingerência na comissão permanente de licitação ou poderia ter se assim o ministério público tivesse demonstrado ao longo da instrução o que se demonstrou foi exatamente o contrário ministro Barroso o ministério público ele reconhece a necessidade da participação da comissão permanente de licitação em uma das ações civis públicas intentadas pelo ministério público eu abo aspas são palavras do ministério público o direcionamento das licitações somente foi possível graças ao indispensável concurso da comissão permanente de licitação sim pois não se concebe que as mesmas empresas vencessem os certames e isso passasse desapercebido pelos membros da CPL os quais primeiramente deveriam velar pela mais absoluta igualdade dos concorrentes e pela participação de outras empresas que pudessem ofertar melhores preços e condição ao poder público municipal portanto o domínio do fato criminoso seria do presidente ou dos membros da comissão permanente de licitação mas o que disseram as testemunhas ouvidas ao longo do caderno processual nada eu sou um de carvalho folha 1332 o depoente era uma espécie de controlador geral do município de Rolim de Moura acerca dos fatos descritos na denúncia desconhece a existência de irregularidades tendentes a facilitar ou a direcionar licitações ocorridas no período que trabalhou naquele município esclarece que o prefeito Ivo Cassol era muito rígido esclarece que o prefeito Ivo Cassol era muito rígido no que fazia exigindo sempre de seus subordinados o fiel cumprimento à lei esse foi depoimento tomado sob o crivo do contraditório o ministério público esteve presente Salomão da Silveira membro da comissão permanente de licitação que a comissão de licitação é órgão competente para decidir qual a modalidade licitatória correta para ser utilizada em cada processo de construção ou compra de materiais não era o prefeito o próprio membro da comissão dizia isso a escolha da modalidade também depende de vários fatores como disponibilidade orçamentária exigência de convênios que exigem a execução autônoma de seu objeto não podendo por tal motivo ser executada de forma englobada ouvido e juiz afirmou que quem decide a modalidade de licitação a ser adotada é a comissão de licitação que é formada por quatro membros que é a origem do processo licitatório é na secretaria interessada que faz a solicitação de aquisição dos bens prestação de serviço ou execução de obras que é enviada à prefeitura e uma vez autorizada pelo prefeito essa função do prefeito vai para a comissão de licitação que analisa qual a modalidade que se aplica e monta o processo Sandra Rosa Soares Folha 1370 também integrante da comissão de licitação portanto prova prova é funcionária pública hoje é vice-presidente da CPL de Rolim de Moura passou a ser funcionária em 2001 na época segundo o mandato do prefeito Ivo Cassol quando assumiu passou a trabalhar na comissão de licitação de início como funcionária mas depois de um tempo passou a ser membro da CPL Ivo Cassol dava total liberdade para a CPL escolher a modalidade de licitação bem como não determinava empresas a serem contratadas prova 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 testemunha Folhas 1370 eu vou repetir Ivo Cassol dava total liberdade para a CPL escolher a modalidade de licitação bem como não determinava empresas a serem contratadas Herodí Antônio Mat também membro da comissão de licitação Folha 160 162 que a comissão de licitação realizava seus serviços sem ingerência de ninguém prova 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 em juízo Folhas 914 e 918 o senhor Herodí afirmou que o prefeito nunca interferiu nos trabalhos da comissão eu vou repetir o prefeito nunca interferiu nos trabalhos da comissão o ministério público não se desincumbiu porque não existe uma testemunha uma prova um documento por ele assinado qualquer elemento indiciário que aponte para qualquer ato praticado pelo então prefeito de Rolim de Moura que aponte para qualquer fraude fraude a licitação mas a defesa fez prova 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 José Salsa Lima outro integrante da comissão de licitação nunca viu o Ivo Cassol tratar de assuntos da prefeitura na CPL acredita que quem escolhia as modalidades de licitação era os membros da comissão prova 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 folha 163 de maneira ministro de teoria que seja por qualquer ângulo que se analise a presente questão seja pelo caráter especulativo da denúncia e sobre especulação lembro as palavras de Mark Twain há dois momentos na vida de um homem em que não se deve especular quando não tem meios e quando os tem porque especulação mesmo tendo meios para especular é especulação é suposição e o direito penal não trabalha com suposição o próprio ministério público afirmou que o direito penal trabalha com prova prova e prova e não existe prova nos presentes altos capaz de estear um decreto condenatório contra o réu Ivo Cassol no presente processo para finalizar se o ministro me parece que resta apenas três minutos no que diz respeito a acusação de formação de quadrilha restou absolutamente demonstrada a inexistência da prática dos delitos do artigo 90 e o artigo 288 é claro ao estabelecer que a formação de quadrilha se dá para a prática de crimes no plural é claro que é possível a existência isolada de uma quadrilha ainda que não tenham praticado crimes mas o primeiro momento que se quer ressaltar é que não existe prática de crime algum dos crimes apontados na inicial acusatória por outro lado restou plenamente demonstrado que não existe qualquer vínculo associativo vínculo subjetivo vínculo no sentido doloso da prática de crime da formação de quadrilha de se organizar para a prática de crime mesmo porque crime algum foi praticado e nesse sentido não havendo vínculo não havendo dolo associativo havendo mero conhecimento de algumas pessoas até em razão de contraparentesco não é possível se falar no crime de formação de quadrilha e é com essas considerações e porque percebo que meu tempo se esgota neste momento que a defesa requer seja a presente ação penal julgada totalmente improcedente absolvendo-se Ivo Cassol das imputações que lhe foram formuladas obrigado o plenário posso apresentar meu voto senhor presidente eu começo por agradecer as manifestações tanto do senhor subprocurador quanto do nobre advogado Tom Marcelo como sempre brilhante na defesa e passo aos dados não antes sem fazer algumas observações antes mesmo das preliminares apenas para contar de uma forma curta o quadro principal dessa história um dos réus Ivo Cassol era prefeito de Rolim de Moura e estou fazendo isso apenas para rememorar porque foi relatado tanto o procurador quanto o doutor Marcelo já disseram era prefeito de 96 a 2000 releito para 2001 a 2004 e aí ele renunciou para disputar o governo em 2002 os fatos dizem respeito ao período de 98 a 2001 basicamente um pouco em 2002 mas basicamente até 2001 e se refere a licitações basicamente na modalidade convite que teriam sido feitos vale dizer nos termos do artigo 23 da lei de licitações obras de engenharia que se referem a construção de quadras poliesportivas contenção de enchentes obras de contenção de enchentes pavimentação asfáltica e que tais não se discute quer o ministério público quer a defesa primeiro que essas obras foram feitas não é este o ponto sobre isso não há nenhuma dúvida nem como foi observado aqui não se questiona não é o faturamento ou o sobre faturamento o que se discute exclusivamente e o que é imputado na denúncia aos réus é que teria havido para se levar a cabo estas licitações na modalidade convite a infração ao artigo 90 e a índice da lei de licitações depois se alega também o crime de quadrilha mas se alega que teria havido a fraude à licitação porque havia recursos que eram obtidos mediante convênios principalmente que totalizariam se somados valores que levariam por exemplo a tomada de preços e que teria havido o fracionamento às vezes se fala no processo em fracionamento de licitação que não existe o que há é fracionamento de despesas para que se fique neste valor de 150 porque aí se faz o convite e o convite é dirigido e como foi posto e também é fato incontroverso quer pelo Ministério Público quer pela defesa que os convites são feitos às entidades cadastradas este cadastro portanto contendo o que foi inicialmente posto na denúncia como oito empresas que na verdade acabam sendo se referindo principalmente a cinco porque duas delas depois nem fica mencionado no curso do processo na instrução do processo então o artigo 90 é taxativo frustrar ou fraudar mediante ajuste convênio ou qualquer outro expediente o caráter competitivo da licitação com o objetivo de se obter a vantagem decorrente da adjudicação então é isto que é o ponto chave e aí se diz para isto se faziam conluios e esses conluios também teriam levado ao artigo 288 basicamente portanto estamos a falar deste quadro houve os convites não se nega houve as a contratação também não se nega nem pelo ministério público acusador nem pela defesa os fatos portanto são incontroverso o que é controverso penalmente aqui é se teria havido a fraude a licitação porque ao se adotar o convite ao invés por este fracionamento de despesa ao invés de modalidades que permitiriam a competição mais ampla que é a busca sempre da lei de licitação da legislação brasileira porque amplia-se a competição e por isso se pode chegar a serviços melhores e ao justo preço que é o que se pretende e aqui se diz estes convites teriam sido levados a efeito com esta fraude de fracionar valores fracionar valores sempre dava convite o convite é feito para a empresa cadastrada as empresas eram as mesmas e ao final se tem portanto uma fraude a licitação e como se trata de crime formal ninguém aqui está cogitando nem de fraturamento nem de que houve dano ao erário o dano foi ao patrimônio moral que é preservado pela lei de licitações a partir do texto constitucional então apenas para esclarecer isso o que já foi esclarecido muito bem pelo advogado pelo procurador inicialmente senhor presidente senhores ministros são arruídas cinco cinco preliminares eu vou começar por uma preliminar que que tenha que que foi objeto de uma consideração do ministro marco aurélio vou mudar a ordem apenas por isso porque diz respeito a nulidade decorrente da investigação a colocação que eu fiz eu vou reiterar o que tenho sustentado no plenário é relativa a competência para julgar aqueles que não gozam da prerrogativa de foro isto não foi até arguído mas é matéria se trata de competência funcional é competência absoluta e pode ser articulada de ofício e se vossa excelência me permitir apenas colocar serei muito breve presidente porque a matéria já foi muito discutida continuo convencido de que a competência do supremo é de direito estrito é o que está na constituição federal e nada mais e que normas processuais comuns como são as normas relativas a conexão e a continência não alteram não implicam aditamento a carta da república que é uma carta que assim imagina e acredito que eu seja rígida que está na pirâmide das normas jurídicas por isso preconizo presidente o desdobramento do processo para aqueles acusados são oito ao todo que não gozam da prerrogativa de serem julgados pelo supremo serem realmente julgados pelo juízo natural que é o juízo de primeira instância eu tenho posicionamento diferente do ministro Marco Aurélio até porque a denúncia foi recebida pelo superior tribunal de justiça em relação a todos eles e eu portanto voto no sentido de manter e o julgamento ser feito em relação a todos os réus o plenário tem posição já afirmada sobre essa questão mas nós temos dois novos componentes que não é sobre ela ainda não se manifestar como a questão não havia sido suscitada em preliminar na defesa eu devo dizer que nem me preparei para essa discussão de modo que por hora eu vou acompanhar a orientação já estabelecida pelo plenário senhor presidente eu peço vênia para acompanhar o ministro Marco Aurélio pelas razões que já expendi em sessões e julgamentos anteriores há alguma divergência gostaria de registrar que eu sou um opositor do foro por prerrogativa de função em geral mas essa é outra discussão nós também comungamos com esse pensamento não entendemos esperamos viver ainda o dia em que não haverá mais o denominado foro privilegiado eu acho que ele está com os dias contados se Deus quiser ministra Rosa ministra Rosa como voto mantenho meu voto no plenário em sessões anteriores no sentido da competência acompanhando a eminente relator senhor presidente eu tenho desmembrado as denúncias os inquéritos sob minha relatoria em regra mas esse tribunal já afirmou posicionamento da possibilidade do julgamento conjunto mesmo daqueles que não tem foro por prerrogativa de função e aqui tem um dado que o próprio interessado ou os interessados que não tem foro de prerrogativa seja no STJ quando o então senador era governador seja agora já após o recebimento da denúncia como ação penal e análise da condenação ou não da procedência ou não da ação penal não se manifestaram não arguíram e nós temos uma prescrição que está às portas de acontecer na semana que vem já tendo a relatora e eu como revisor preparado os votos e pautado a julgamento e mesmo pautado a julgamento não veio nenhum tipo de requerimento nesse sentido sem prejuízo do que já tenho decidido monocraticamente nos inquéritos que tenho sido relator eu diante da circunstância concreta não vejo como se furtar de julgar o meu voto está pronto em relação a todos ministro Gilmar Mendes ministro Celso senhor presidente também pessoalmente partilho do entendimento que deveríamos suprimir a cláusula constitucional que assegura a prerrogativa de foro tenho dito que o constituinte de 87 88 pretendendo ser republicano mostrou-se extremamente aristocrático porque ele expandiu de tal forma a competência penal originária não só do Supremo Tribunal Federal mas também do STJ e dos tribunais regionais federais de uma forma que excedeu os próprios limites mais modestos estabelecidos na Carta Política do Império do Brasil a Carta Política do Império do Brasil previa quatro ou cinco hipóteses de prerrogativa de foro sobre o regime monárquico no entanto as sucessivas constituições republicanas foram ampliando essas prerrogativas chegando ao paroxismo atual em que há um número imenso além da verdadeira Carta Branca que o Constituinte Federal deu aos Estados Membros permitindo que esses nas Constituições Estaduais definissem as hipóteses de competência dos seus tribunais de justiça eu pego o exemplo do meu estado o estado de São Paulo lamentavelmente a Constituição Paulista tem acho que o mais extenso elenco de hipóteses de prerrogativa de foro perante o Egrégio Tribunal de Justiça local a partir precisamente da autorização dada pelo artigo 125 parágrafo primeiro da Constituição da República mas de qualquer maneira a Constituição dispõe nesse sentido mas também confio em que futuramente se não houver uma supressão pura e simples haverá enfim uma progressiva eliminação dessas várias hipóteses para talvez manter na esfera do Supremo Tribunal Federal apenas os chefes dos três poderes da República quem sabe mas isso é algo de iure constituendo mas quanto a a a questão suscitada pelo eminente ministro Marco Aurélio peço licença a sua excelência e ao eminente ministro Lewandowski eu não sei se o ministro Toffoli também acompanha não então eu peço licença aos eminentes ministros Marco Aurélio Lewandowski para manter o entendimento que o Supremo sufragou recentemente no julgamento da ação penal 470 rejeitada a questão de ordem suscitada pelo ministro Marco Aurélio quanto à incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar os réus não detentores da prerrogativa de foro ministra Carmeloso presidente senhores ministros como eu disse foram arguídas cinco preliminares a primeira diz respeito a inépcia da denúncia e que teria prejudicado o direito ao contraditório e a ampla defesa o réu Ivo Narciso Carçol argui esta preliminar afirmando foi também repetido aqui na tribuna que a inicial aspas não descreve qualquer conduta individual do denunciado na suposta prática dos crimes de fraude a licitação e informação de quadrilha exaurindo-se a imputação na invocação da função pública por ele ocupado e em tênues relações pessoais com sócios de tais empresas fecho aspas salienta ainda que a denúncia omite completamente a forma pela qual o denunciado teria participado da suposta prática do crime e silencia olimpicamente a respeito de que teria sido a conduta por ele desenvolvida sequer se refere a conduta comissiva ou omissiva no mesmo sentido alegam os réus a nível de Jesus Rodrigues Neilton Soares dos Santos Isalino Mesomo Ivalino Mesomo Josué Crisóstomo Salomão da Silveira Ilva Mesomo Crisóstomo e Herodin Antônio Mate a inépcia da denúncia porque não teria havido particularização e individuação das condutas dos acusados fecho aspas e que por isso a denúncia não seria válida eu estou considerando senhor presidente neste caso que não assiste razão porque tem-se na denúncia oferecida aspas no período de 1998 a 2002 os réus assim indicados associaram-se de forma permanente estável na cidade de Rolim de Moura estado de Rondônia com propósito de burlar licitações feitas pela prefeitura daquela municipalidade a época chefiada pelo hoje governador do estado transcreve o que eu já li antes quais eram as empresas as licitações que foram realizadas e aí vem dizendo qual que era o papel tanto do então prefeito situação que se repetiu neste período quais as licitações feitas faz referência ao que seriam exames periciais realizados sobre os quais se falará na sequência narra expressamente quais os processos como teriam sido levados adiante quais as empresas quais as ligações e quanto a forma de atuação dos réus acentua que onde estava cada sede onde se situava qual o papel de cada uma qual a composição de cada uma oferece datas de 27 de janeiro a 98 em alteração até tanto a empresa foi sócio fulano foi sócio da empresa tal além de ter assinado na condição de testemunha contrato social da empresa a nível de Sousa é sócio da empresa a partir de tanto a empresa construtora tal fulano de tal e citando sempre os réus em tanto houve alteração Neilton Santos foi responsável técnico de tais empresas e trabalhou no período na prefeitura de Rolim de Moura Ivo Narciso Carçol expressamente a denúncia afirma qual o papel dele qual a ligação dele com cada um como que atuava como é que a indicação dos membros da comissão de licitação que é dever funcional portanto não haveria nenhuma falta mas que eram homens de confiança de Ivo Narciso Carçol a indicação por eles nessa condição o desdobramento disso depois de passar continuaram sócios continuaram trabalhando com ele depois que ele tinha deixado o cargo e portanto uma ligação estreita entre o presidente e o vice da comissão de licitação a indicação depois as licitações realizadas e a homologação por ele portanto não por pessoa desconhecida e portanto acho que está perfeitamente descrito a meu ver não merece censura a denúncia apresentada declina-se em cada ponto qual papel que foi exercido e como havia essa atuação devo notar senhor presidente que no recebimento da denúncia em que foi arguida esta mesma preliminar assentou-se que aspas o que se tem como suficiente para afastar a alegação de defesa quando a inépcia da peça inaugural é exatamente a situação específica com que os fatos estão precisamente indicados ou seja elementos suficientes para que seja examinado o ponto relativo a existência de fraude em licitações a partir da vitória de empresas de engenharia que guardam proximidade com as pessoas denunciadas entre si e ainda diante da utilização de modalidades diversas de processo de licitação em contrariedade as que deveriam ter sido exercidas ainda é o superior tribunal afirmando quanto a atuação de cada um dos denunciados a denúncia é clara no sentido de que as irregularidades teriam ocorrido na administração e necessariamente com a participação da autoridade municipal a revelar uma intensa relação entre as empresas vencedoras dos processos de licitação e os denunciados direto ou indiretamente dando margem a que seja recebida a denúncia de fato vários denunciados atuaram como sócios das empresas vencedoras da maior parte das licitações apontadas como viciadas por fraudes realizadas no município de Rolim de Moura afirma também quanto a Salomão da Silveireira Odia Antônio que era o presidente vice da comissão e que depois foram acompanharam o Ivo Cassol no governo estadual diante das flagrantes ilegalidades irregularidades denunciadas foram coniventes e atuaram para a ocorrência dos crimes portanto o Superior Tribunal analisou e considerou que não havia inépcia por isso senhor presidente e senhores ministros contendo a denúncia a exposição dos fatos suas circunstâncias narrando de forma satisfatória as condutas imputadas aos acusados atendendo quanto ao mais os requisitos do artigo 41 eu estou votando no sentido de rejeitar a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo réu Ivo Narciso Cassol e também pelos réus Aníbal de Jesus Rodrigues Neilton Soares dos Santos Isalino Mesomo Ivalino Mesomo Josué Crisóstomo Salomão da Silveira Ivo Mesomo Crisóstomo e Herodin Antônio Mato essa primeira preliminar eu estou recusando a primeira relatora rejeita a preliminar de inépcia da denúncia estão todos de acordo? o ministro revisou eu também acompanho tenho voto por escrito e acompanho a eminente revisora rejeitando essa preliminar a segunda preliminar senhor presidente senhores ministros diz respeito a nulidade por investigação criminal que teria sido feita pelo ministério público o réu Ivo Narciso Cassol assevera que aspas nulidade ab início da presente ação por visto de origem consistente na ilegalidade da prova obtida por meio de órgão estatal não autorizado a fazê-lo fecho aspas realça a ilegitimidade da investigação criminal realizada pelo ministério público e afirma aspas a investigação criminal pelas polícias federal civis federal e estaduais como regra em posição do princípio da legalidade sob a ótica administrativa segundo a qual a administração somente poderá agir diante do texto de lei que a autoriza fecho aspas e afirma então que teria havido a investigação pelo ministério público que também foi aqui enfatizado o que se teve aqui senhor presidente e que eu rejeito a preliminar e razão pela qual rejeito a preliminar é que quando se teve início essa investigação o ministério público ofereceu denúncia asseverando que neste período havia aquela situação a partir de uma investigação empreendida pelo ministério público do estado de rondônia aspas a partir de representação encaminhada ao procurador de geral daquele estado com o propósito de colher elementos suficientes para o ajuizamento de ações civis por improbidade administrativa fecho aspas este inquérito civil que estão nos apensos um e seguintes não teve como objetivo apurar os crimes mas apurar elementos para eventual ação de improbidade administrativa pelos ilícitos administrativos e a controvérsia quanto a legitimidade do ministério público para a condução de investigações criminais já foi submetido a este plenário que em numerosas ocasiões concluiu no sentido de que quando o ministério público atua para buscar ilícitos ou irregularidades administrativas para os fins que lhes são próprios nos termos da constituição depara com outros elementos que dizem respeito ao que pode vir a configurar delitos crimes não se tem a necessidade de um inquérito policial de novo para se apurar esses mesmos fatos eu lembro aqui o habeas corpus 84 548 por exemplo relatado pelo ministro sepulveda pertence no qual este supremo assentou exatamente essa situação também o ministro celso de melo no habeas corpus 73 271 ainda em 96 afirmava que se tivesse havido a partir daqueles dados elementos suficientes para se intentar um inquérito na área penal ou uma ação penal que o caso seria de aproveitamento desses dados o que se acentua na doutrina há inúmeros casos aqui em que este supremo tribunal já acentou expressamente a possibilidade de oferecimento de denúncia pelo ministério público com base em elementos de informação obtidas em inquéritos civis instaurados para apuração de listos civis e administrativos no curso dos quais se vislumbre suposta prática de listos penais estou citando e transcrevendo aqui essa mesma discussão que foi levada a efeito na ação penal 396 na qual se concluiu exatamente neste mesmo sentido também no habeas copos 84 367 de relatoria do ministro Carlos Brito também no recurso extraordinário 466 893 relatado pelo ministro presidente no qual se tem penal processual penal ministério público oferecimento de denúncia com base em inquérito civil pública viabilidade e cito um enorme um grande número de outros precedentes que vou deixar de ler mas que encarecem exatamente um posicionamento deste supremo tribunal no sentido de que se o ministério público instaura o inquérito civil exatamente na busca de apurar fatos dos quais poderiam decorrer ilícitos administrativos depara com fatos que podem ser já um ilícito penal este aproveitamento em nada obriga a que se inicie um inquérito policial e por isso mesmo não há nenhuma ilegitimidade e foi isso que aconteceu neste caso por esta razão senhor presidente senhores ministros eu estou votando no sentido de rejeitar a preliminar relativa a legada nulidade decorrente do oferecimento de denúncia com base em elementos de informação obtidos naquele inquérito civil senhor presidente não estamos aqui diante daquela discussão que não se encerrou ainda no plenário sobre a possibilidade do ministério público fazer investigação criminal aqui nós estamos diante da circunstância de um ministério público ao abrir um inquérito civil para apurar irregularidades naquela esfera se depara com elementos que são suficientes para a propositura de uma denúncia então não se confundem as questões eu também rejeito essa preliminar acompanho a relatora alguma divergência presidente vossa silência vai colher votos individualmente não apenas duas palavras conforta-me a leitura que a ministra Carmen Lúcia relatora proficiente relatora faz do artigo 129 da constituição federal vislumbrando nesse artigo a dualidade realmente o ministério público pode fazer a investigação para o inquérito o inquérito para a ação civil e a ação de improbidade é uma ação civil o que ele não pode abrir uma investigação com finalidade considerada a persecução criminal agora sua excelência ressaltou muito bem que tudo começou com o inquérito civil autorizado portanto pelo 129 por isso eu acompanho sua excelência apenas para não parecer que há uma incongruência no meu voto no que eu faço senhor presidente apenas duas palavras entendo que o quadro delineado no voto da eminente ministra relatora mostra que a opinião delict formada pelo ministério público decorreu precisamente de dados probatórios coligidos no âmbito de um inquérito civil e em função das provas e dos elementos de informação nele obtidos o ministério público formulou e deduziu em juízo a pretensão punitiva do estado o Supremo Tribunal Federal mesmo antes desta discussão em torno da legitimidade constitucional ou não do poder investigatório do ministério público já vinha salientando e há inúmeros precedentes no sentido de que o ministério público não depende de prévia instauração de inquérito policial para ele próprio oferecer a partir de dados de que disponha a denúncia ele poderá perfeitamente prescindir do inquérito policial ainda que inexista qualquer investigação penal promovida pela polícia judiciária o ministério público ainda assim pode fazer instaurar validamente a pertinente persecução crímenes em juízo desde que disponha para tanto e isso é fundamental de elementos mínimos de informação fundados em base empírica idônea que o habilitem a deduzir perante juízes e tribunais a acusação penal no entanto e os precedentes invocados pela eminente ministra Carmen Lúcia dão consistência dão suporte a essa orientação agora de qualquer maneira eu apenas faço uma observação muito rápida porque não é o momento mas eu sou daqueles que entendem que se mostra legítimo o poder investigatório do ministério público e eu busquei demonstrar isso em vários acórdãos e que fui relator na colenda segunda turma do Supremo Tribunal Federal sido dentre outros o julgamento daquela colenda turma no HC 87.610 de Santa Catarina no sentido de que o poder de investigar compõe em sede penal o complexo de funções institucionais do ministério público que dispõe na condição de dominos lites e também como expressão de sua competência para exercer o controle externo da atividade policial da atribuição de fazer instaurar em caráter subsidiário sempre mas por autoridade própria e sob sua direção procedimentos de investigação penal destinados a viabilizar a obtenção de dados informativos de subsídios probatórios e de elementos de convicção que lhe permitam formar a opinião delicti em ordem a propiciar eventual ajuizamento da ação penal de iniciativa pública e nesse acórdão foi um acórdão realmente extenso em que houve uma ampla discussão da matéria enfim eu colaciono e trago e exponho outras razões é claro que a questão está hoje submetida à apresentação desse egrégio plenário e deverá oportunamente ter prosseguimento mas de qualquer maneira mesmo que não ocorresse essa particularidade que no caso foi revelada pela eminente ministra relatora ainda assim na medida em que isto envolve suposta prática delituosa que afeta interesses da administração pública a mim me parece que numa situação como essa caberia ao ministério público de modo legítimo proceder ele próprio a instauração de uma investigação penal mas de qualquer maneira senhor presidente os precedentes invocados pela eminente ministra carlin lúcia justificam plenamente a regularidade desta desta denúncia no que concerne ao a alegação que foi suscitada pelos réus eu gostaria de subscrever as razões aqui já trazidas pela eminente relatora tendo em vista a peculiaridade do caso e que a investigação se desenvolveu no inquérito civil em que se discutia a questão da improbidade mas também nós já tivemos oportunidade de sustentar juntamente com o ministro Celso na turma e também aqui no plenário posição no sentido da possibilidade sim de efetivar assim caráter subsidiário a investigação elevada a efeito por parte do ministério público desde que haja balizas devidamente explicitadas sugerimos até a necessidade de aplicação analógica da disciplina já do código do processo penal a essa investigação ou até de legisferenda que houvesse a reforma necessária diante de uma discussão que é marcada pela questão do crime contra a administração pública como agora ressaltado pelo ministro Celso de Mello portanto se enquadra aquilo que eu acho que já tem até uma maioria formada pelo menos pelas manifestações aqui desenvolvidas no plenário quanto a possibilidade sim de se levar a efeito essa investigação em casos determinados de modo que importante como salientou o eminente ministro Gilmar Mendes é que essa atividade investigatória do ministério público esteja permanentemente submetida a possibilidade de controle jurisdicional que não corresponde ao meu ponto de vista o meu ponto de vista é substancialmente afinado com o que acabam de manifestar o ministro Celso Mello e o ministro Gilmar Mendes eu apenas acho que a investigação pelo ministério público deve ser a exceção e jamais a rebra e que ela deve ser disciplinada legalmente fora isso eu não vejo nenhum empecilho condicional ou a condição da investigação pelo ministério público rejeitada também acompanho o que acaba disse a terceira preliminar ministra Carlin proclamar rejeitada a preliminar de referente a a invalidade constitucional de investigação pelo ministério desculpa presidente prossigo há uma terceira preliminar relativa a eventual usurpação de competência do superior tribunal de justiça em razão de uma quebra de sigilo bancário e fiscal e é do superior tribunal de justiça porque como eu disse foi arguida lá e como não foi repetida aqui até não seria o caso mas para evitar eventual nulidade eu passo por ela após os interrogatórios na fase de defesa prévia os réus Aníbal de Jesus Rodrigues Neilton Soares dos Santos Isalino Mesomo Ivalino Mesomo Josué Crisóstomo Salomão da Silva Ilva Mesomo Crisóstomo Como eu disse isso não foi reiterado aqui eu só estou tratando para evitar qualquer alegação de nulidade a questão relativa a essa alegada usurpação de competência foi já objeto de decisão definitiva nos autos da reclamação 2217 do superior tribunal e no recurso extraordinário 562 744 deste supremo tribunal e foi decidida de que não havia nada porque aquela determinação do juiz dizia respeito a ação de improbidade administrativa e não a esta ação penal e nós temos a jurisprudência que em ação de improbidade há competência mesmo do juiz e não do superior tribunal perante no qual corria tramitava este processo por isso eu estou também rejeitando essa preliminar de usurpação de competência do superior tribunal de justiça tendo em vista a existência de decisão judicial definitiva concluindo que o procedimento cautelar de quebra de sigilo bancário e fiscal impugnado estava relacionado a ação de improbidade administrativa para o que não existe prerrogativa de furo eu só trouxe ministro para evitar qualquer alegação como eu disse a quarta preliminar senhor presidente é de vício da prova pericial que foi até enfatizada hoje pelo doutor marcelo foi enfatizado muito nos trabalhos apresentados na defesa assevera o réu Ivo Narciso Cassol também preliminar existência de vício da produção de prova pericial porque o perito responsável pelos laudos seria compadre do promotor de justiça responsável pelas investigações iniciais doutor Reginaldo Pereira da Trindade e essa amizade chega a este compadrio formal eu também aqui acho que não assiste razão ao réu porque ainda que se tenha que realmente é preciso acolher o que diz respeito a suspeição dos juízes também haverá de ser considerado para fins de quem atua como perito e que amigo íntimo inimigo capital de qualquer das partes incluído representante do ministério não poderia atuar no feito este documento não foi recebido como perícia foi contada apenas como um documento valorado nessas condições e neste sentido eu estou citando a doutrina dentre outros por exemplo do Eugênio Pacelli dizendo isto o que não pode é alguém atuar como perito e essa perícia nesta condição ser valorada sendo que quem o tenha preparado seja alguém que tenha essas condições os laudos elaborados e anexados à investigação preliminar exarados de assistente técnico do ministério público não foram encadrados como prova pericial e seguiram o princípio da unilateralidade sem o regramento rígido do processo a que se presta e que teria que se prestar realmente e tem razão a defesa dentro dos parâmetros fixados pela legislação processual os exames técnicos realizados não estavam a cargo de perito oficial e portanto quanto a alegação de que a perícia seria nula haveria uma premissa falsa exatamente de que ela foi contada nesta condição e juntada e avaliada nesta condição o que não aconteceu por essa razão é que eu estou rejeitando também a preliminar de vício na perícia na prova tida como pericial deduzida pelo réu Ivo Cassol e que não foi tomada repito nesta condição exatamente porque foi juntada como mero documento e valorada nesta condição estou rejeitando presidente todos de acordo rejeitada a preliminar quanto a rigidez da perícia a quinta preliminar senhor presidente diz respeito a ausência de condição de punibilidade de justa causa para ação penal alegam os réus que haveria não haveria condições de procedibilidade e nem justa causa para ação penal pela aprovação das contas dos exercícios de 98 até 2011 pelo tribunal de contas de Rondônia e câmara municipal de Rolim de Moura e que este enfoque partiria exatamente de que foram proclamadas que as contas daqueles exercícios financeiros foram julgados com regularidade e dada quitação plena aos gestores do município de Rolim de Moura ficando faltando a justa causa para ação penal e demonstrada a falta de condição de punibilidade eu também estou rejeitando e alegando que não se sustentam as alegações porque como destaquei na questão de ordem a independência entre as instâncias e a circunstância de o tribunal de contas do estado ter considerado válidas e a câmara municipal ter julgado a regulares as contas não impede que o não impedia que o ministério público nem impede que o poder judiciário verifique aqueles fatos sob a ótica de eventual transgressão penal a atuação dos órgãos administrativos municipais ou estaduais é distinta da que é feita pelo poder judiciário pelo que a meu ver em procede esta preliminar a matéria foi suficientemente tratada também quando do recebimento da denúncia pelo superior tribunal de justiça e eu estou portanto também neste caso rejeitando esta preliminar de falta de condição de punibilidade de justa causa aduzida pelos réus relativa portanto a esta falta de justa causa com mérito mais esquema no próprio mérito mas acompanho tendo sido feito o destaque permanente relatora rejeitando mas eu abordo no meu voto no mérito eu estou de acordo rejeitada preliminar de ausência de condição de punibilidade há uma prejudicial de mérito senhor presidente relativa a prescrição da pretensão punitiva os réus Aníbal de Jesus Rodrigues Neilton Soares dos Santos Isalino Mesomo Ivalino Mesomo Josué Crisóstomo Salomão da Silveira Ilva Mesomo Crisóstomo Merodir Antônio Mate arguem ocorrência no caso da prescrição da pretensão punitiva relatando que as fraudes eventualmente ocorridas ou que lhes foram imputadas teriam ocorrido entre 1998 a 2001 imputando-lhes o Ministério Público à Prática dos crimes previstos nos artigos 90 da Lei 8666 que é sancionado com a pena de 2 a 4 anos de detenção e no artigo 288 do Código Penal para o qual se prevê sanção de 1 a 3 anos de reclusão também aqui tenho que não assistir razão aos réus porque a prescrição cito a doutrina os fatos narrados como se assevera teriam ocorrido entre 1998 a 2002 conforme o artigo 109 inciso 4 do Código Penal sendo as imputações sancionadas com penas privativas de liberdade máximas de 2 anos e que não excedem a 4 a pretensão a prescrição se daria em 8 anos a denúncia foi recebida na sessão de julgamento realizada em 17 de agosto de 2005 no Superior Tribunal porque o réu exercia então cargo de governador o recebimento da denúncia representa causa interruptiva do curso da prescrição nos termos do artigo 117 inciso 1 do Código Penal sendo certo que em julgamentos colegiados como já se tem da nossa jurisprudência aspas a interrupção da prescrição ocorre na sessão do julgamento que recebe a denúncia independente da data da publicação do respectivo acórdão é o que se tem por exemplo no habeas corpus 84 606 relatado pelo ministro Carlos Veloso e não houve o transcurso de 8 anos entre a data dos fatos narrados e a data do recebimento da denúncia e nem entre o recebimento da denúncia e a data de hoje pelo que não se configura no caso a prescrição da pretensão punitiva afasta portanto a prejudicial de mérito que é apresentada nestes termos é como o voto quanto a esta preliminar de mérito presidente senhor presidente afastado as preliminares arruídas pelos réus não havendo nos autos irregularidades a serem declaradas de ofício analiso o conjunto probatório como disse inicialmente imputa-se aos réus a prática em concurso de pessoas dos crimes previstos no artigo 90 da lei 8666 de 93 e no artigo 288 do código penal quanto ao crime do artigo 90 da lei 8666 eu afirmo e eu não vou fazer a leitura completa até do voto porque as citações de doutrina que acho que podem ser superadas mas afirmo que a licitação é regra obrigatória no Brasil nos termos do que dispõe o artigo 37 inciso 21 da constituição a licitação presta-se a escolha pela administração pública de prestadores de serviço e fornecedores de bem em observância aos princípios gerais instituídos pelo artigo 37 capto da constituição a dizer legalidade impessoalidade moralidade publicidade eficiência a legislação que cuida da matéria impõe não apenas a realização obrigatória da licitação mas o atendimento estrito ao que estabelece quanto as modalidades de licitação a serem observadas segundo os valores despendidos na obra ou na aquisição do bem daí o capítulo dos crimes que a lei 8666 para casos de descumprimento do que determinado e aqui é imputado a prática do crime previsto no artigo 90 da lei de licitações que estabelece aspas frustrar ou fraudar mediante ajuste combinação ou qualquer outro expediente o caráter competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter para si ou para outra em vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação pena detenção de 2 a 4 anos e multa então eu só releio para lembrança de todos porque os núcleos são frustrar ou fraudar mediante ajuste para com o intuito de obter vantagem decorrente da adjudicação a licitação portanto objetiva exatamente a escolha pela administração no universo de competitividade quanto maior melhor porque se obteria o melhor serviço pelo menor preço o tipo descrito na norma contém dois núcleos frustrar e fraudar frustrar é por qualquer modo impedir iludir impossibilitando a produção de efeitos próprios ou esperados de determinada conduta ou processo na norma em causa a frustração é da competitividade própria da licitação e dá-se por exemplo tanto pela inclusão de cláusulas no edital que impeça o concurso de empresas quanto exigência espúria que faria com que o seu atendimento fosse exclusiva de uma ou de poucas empresas sem se afirmar ausente o certame quer dizer faz de conta que houve o certame e não houve pelo menos com a competitividade fixada na norma fraudar e aqui se repete muito neste processo e a fraude fraudar é enganar burlar mediante ardiu ou qualquer embuste impediente da competitividade objetivada pela licitação na lição de Nelson Gria relativo ao tipo antes descrito no artigo 335 do código penal aspas fraudar é empregar qualquer artifício ou manobra para iludir a finalidade da concorrência ou da asta pública a fraude subsequente e consequente ao fato de obter do funcionário encarregado do processo de concorrência a revelação da proposta de outrem ou em sejo para devastá-la constitui o crime de que hora se trata cito a fonte ainda daquele eminente penalista se tem a certiva de que a agressão aos princípios e fins da licitação não poderia ser um nada penal a deixar impune tais fatos aspas cujo não em frequente prática importa sério detrimento do interesse do estado pois com impedimento perturbação ou fraudação da concorrência promovida por entidade de direito público deixará de ser alcançada a finalidade de uma ou outra dessas formalidades isto é apuração do justo preço a ser pago recebido pela administração estatal ou para estatal bem como a necessária seleção dos competidores do ponto de vista de sua aptidão e solvibilidade fecho aspas estou citando outros doutrinadores no mesmo sentido mas apenas enfatizando que o que se pretende é isso com a licitação ter-se um número grande de concorrentes concorrentes no sentido de competidores para se obter o melhor serviço pelo preço justo é crime próprio o que é previsto no artigo 90 imputado aos réus no sentido de que o seu cometimento restringe-se a quem intervém em processo licitatório seja agente público ou particular e neste caso o sujeitativo pode ser mesmo só o particular ou o particular e um agente público que participa do ajuste da combinação ou do expediente para impedir a disputa no processo licitatório e aqui se leva em consideração tanto a fase interna quanto a fase externa da licitação exige-se como nos demais tipos penais descritos na lei 8666 dolo específico porque há que se ter a intenção de se obter a vantagem que é isto a vantagem decorrente de obter a adjudicação do objeto licitado no caso dos autos o ministério público imputa aos réus a prática do crime de fraude à licitação o que teria sido montado aspas vasto esquema para burlar a competitividade própria do procedimento fecho aspas obtendo as mesmas empresas vinculadas direto e comprovadamente ao réu Ivo Cassol a adjudicação dos bens licitados a forma de se cercear a ampla competição teria se dado pelo fracionamento eu disse no início que se faz muita referência ao fracionamento das licitações na verdade é o fracionamento dos valores para se ter a modalidade menos formal e dirigida que é o convite porque aí se chegava exatamente a apenas algumas empresas que eram empresas cadastradas e quanto a isso também não é objeto de discussão nem é essencial para configuração do tipo afirma-se a forma de se cercear a ampla competição teria se dado pelo fracionamento dos valores das obras basicamente obras de engenharia que era para contenção de enchentes quadras esportivas pavimentação asfáltica realizadas isto que é importante aqui nos mesmos períodos de modo a se manter a modalidade convite quando a globalidade dos valores e a natureza dos serviços similares quando não os mesmos impunham nos termos dos artigos oitavo e parágrafo quinto do artigo 23 da lei de licitação a modalidade de tomada de preços eu não vou ler vou tentar apenas dar uma explicação rápida senhor presidente que a lei de licitações é taxativa ela afirma e este é uma regra que é de imposição obrigatória para todo administrador artigo oitavo a execução das obras e dos serviços deve programar-se sempre em sua totalidade previsto seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução então se se tem a previsão e os recursos ainda que venham como se alega vieram de vários convênios às vezes convênios da mesma data às vezes convênios sequenciados um dia o outro no outro para a mesma situação obra de contenção de enchente isso daria 500 mil e aí se fraciona esse valor e se fazem 3 de 150 mil sendo que algumas das empresas diziam que para completar para chegar a esses 150 mil eles não tinham pessoal e material mas aí o próprio município oferecia que aí ficava nos 150 mil e o parágrafo quinto do artigo 23 também é expresso é vedada a utilização da modalidade convite ou tomada de preço conforme o caso para parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjuntas e concomitantemente sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de tomada de preço ou concorrência respectivamente nos termos deste artigo exceto exceto para parcelas de natureza específicas que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço então o que a lei 8666 exige é que se a obra é da mesma natureza ou similar chega-se a dizer isso o que faz o administrador é no mesmo período e aqui era no mesmo exercício financeiro de 2000 por exemplo há vários convênios que o então prefeito de Rolim de Moura o hoje senador Ivo Cassol obtinha e aqui eu tenho dados por exemplo duas no dia três no dia 31 de dezembro de 99 para a mesma situação do mesmo órgão então era para contenção de enchentes do Ministério da Integração Nacional para o período subsequente às vezes de um mesmo convênio se desdobraram duas licitações o objeto é o mesmo isto eu consegui comprovar por exemplo em 12 casos são expressos o mesmo convênio dando ensejo não há uma obra como manda a lei mas há mais de uma com o fracionamento dos valores a serem despendidos pela administração e a opção pela modalidade convite havia uma licitação dirigida que é proibida que é exatamente a fraude a licitação ou a frustração do caráter competitivo que era formada como foi dito aqui tanto pelo Ministério Público quanto pelo doutor Marcelo sempre de uma forma muito honesta e elegante mas ele diz havia sim a ligação entre as pessoas que isoladamente não caracterizaria nada então a questão da prova do acervo probatório é porque poderia vir sem nenhuma dificuldade e isto não caracterizaria por si fraude à licitação mas ainda os membros os presidentes e vice-presidentes da comissão de licitação dois réus Salomão da Silveira e Herodí Antônio Mate eram pessoas ligadas e da absoluta confiança do então prefeito e isto não é negado sequer por ele tanto que ao sair do governo essas pessoas o acompanharam então também não é problema que se indique aliás todo administrador indica os membros da comissão de licitação que tem o doutor Marcelo tem razão nesse sentido os advogados tem razão indicam os membros da comissão que tem autonomia para fazer quem indica no entanto neste caso pessoas da sua confiança que ele que trouxe que eram de funções comissionadas e que depois o segue era alguém que tinha uma ligação estreita e aí fica comprovada até pela confissão de todos eles e não há dúvida quanto a isso não há discussão sobre os fatos sobre as ligações pessoais dos réus que isoladamente também não teria nenhum peso penal e sobre a escolha da modalidade convite com o desdobramento das despesas não há dúvida sobre isso sobre o que se controverte é quanto a ocorrência da fraude a licitação que aí sim é acusada pelo Ministério Público e negada pelos réus os fatos não o quadro fático é acertado por todo mundo a materialidade do crime previsto no artigo 90 da lei 8666 frustrar ou fraudar o caráter competitivo de procedimento licitatório fica demonstrada pela prova acostada aos autos notadamente no que se refere aos procedimentos licitatórios 093 de 98 094 os dois tratam de canalização e controle de enchentes 272 de 98 de 98 construção de escolas mesmo objeto portanto no mesmo período com valores desdobrados 3063 de 2000 e 31 04 de 2000 construção de quadras poliesportivas 092 de 2001 114 de 2001 311 de 2001 1923 de 2001 3.716 de 2001 que dizem respeito a pavimentação asfáltica e canalização de córregos 03 97 de 2001 23 95 construção de quadras poliesportivos 182 de 2002 183 de 2002 pavimentação asfáltica e canalização de córregos são processos licitatórios referentes a obras e serviços de engenharia o mesmo objeto nos mesmos exercícios financeiros com verbas previstas com decorrentes portanto de um mesmo projeto para os quais se fracionaram os valores das despesas com a contratação então quanto a isso a prova está documentada e parte dessa prova aliás é trazida pela própria defesa e aí a análise da prova é que é feita pelo judiciário o objeto material é a competição do procedimento licitatório o objeto material que se leva em consideração e o objeto jurídico é a proteção dos interesses da administração nos aspectos patrimonial e moral por isso é que a garantia da aplicação das normas sobre licitação leva em consideração a proibição de utilização de modalidade de certame diverso daquele exigido para a lei quando ele for mais restritivo da competição pode-se ter um caso de convite que se prefira fazer tomada de preço não pode ter um caso de tomada de preço que se resolva fazer o convite porque aí você frustra realmente o caráter competitivo e foi o que aconteceu neste caso estou citando doutrina e jurisprudência exatamente neste sentido e afirmo que para a alteração subrepetícia da modalidade de licitação é que se recorreu ao fracionamento da despesa ou do valor do objeto licitado para permitir o emprego de modalidade licitatória mais informal como convite ao invés da tomada de preço modalidade que tem um trâmite menos complexo destinada a contratações que envolvam menores somas de valores contando somente com os licitantes cadastrados junto à administração então a administração sabe a quem ela dirige o convite o que reduz o nível de competitividade ou frauda-se então porque se busca o objeto do contrato a adjudicação do objeto licitado o fracionamento da despesa é que no caso em pauta teria conduzido a adoção de modalidade de licitação menos rigorosa e legalmente exigível pelo valor inferior a prevista na legislação como necessária a se considerar nos termos dos artigos oitavo e parágrafo quinto do artigo 23 da lei de licitações eu cito aqui senhores ministros um alerta que é feito pelo tribunal de contas da união e que eu acho pertinente aspas em resumo se a administração optar por realizar várias licitações ao longo do exercício financeiro para o mesmo objeto ou finalidade deverá preservar sempre a modalidade de licitação pertinente ao todo que deveria ser contratado vale dizer ilustrativamente se a administração tem conhecimento de que no exercício precisará substituir mil cadeiras de um auditório cujo preço total demandaria a realização de tomada de preço é ilícita a realização de vários convites para a compra das cadeiras fracionando a despesa prevista em várias despesas menores que conduzem a modalidade de licitação inferior exigida por lei e aí se tem a fraude e é isso exatamente o que se tem neste caso ou seja várias obras no mesmo exercício para os quais se tinha obtido os recursos mediante os convênios e era para o mesmo exercício financeiro diziam respeito às mesmas obras obras de objetos similares quando não idênticos e ao invés de se planejar o que é obrigatório para a totalidade como estabelece a lei de licitações nos artigos oitavo parágrafo quinto do 23 se fracionou o valor e se chega a ter uma licitação na sequência do dia seguinte uma licitação na sequência da outra imediatamente ou seja o objeto todo seria licitado o que se fez foi desdobrar para convidar só aquelas empresas cadastradas claro no caso os processos licitatórios 93 98 093 093 98 094 canalização e controles 272 98 17 55 98 construção de escolas e estou citando todos eles todos eles são sequenciais as licitações 93 e 94 a primeira vencida pela empresa sul terraplanagem a segunda pela empresa JK construções e terraplanagem tiveram como objeto obras de canalização e controle de enchentes sendo deflagradas em sequência imediata uma da outra houve o trâmite de dois certames distintos na modalidade convite quando o objeto total demandava um único certame mas aí na modalidade tomada de preço pela exigência legal no mesmo sentido caracterizando o fracionamento indevido dos valores que levavam aos procedimentos licitatórios 3063 vencido pela empresa Pedra Lisa 3104 pela empresa construtora rondoniense também 0397 2395 de 2001 vencidos pela empresa Estrada em todos os casos a construção era de quadras poliesportivas e todas elas foram desdobradas o expediente foi utilizado ainda em uma série de licitações que eu estou listando que diziam respeito a construção de escolas são duas sequenciadas duas vencidas pela construtal construtel terraplanagem que diziam respeito a pavimentação asfáltica e canalização de córregos 182 de 2002 183 de 2002 sequenciadamente deflagradas e vencidas pela empresa construtel relativas relativas a pavimentação asfáltica e canalização de córregos tudo isso na sequência em todos esses casos teve-se o fracionamento de despesa quando legalmente exigido a realização conjunta no mesmo exercício financeiro dos objetos licitados postidos o mesmo objeto e a mesma finalidade pública alega a defesa que as verbas utilizadas nas obras teriam decorrido de convênios distintos sendo lista a realização de licitações por elas por ela denominada de compartimentalizada ou seja cada convênio celebrado demandaria licitação mas nem isto é fato porque houve convênios em que o mesmo convênio para o mesmo objeto feito com o mesmo órgão federal acabou se desdobrando em duas licitações argumentação portanto não se sustenta destoa do princípio que quando usa as práticas administrativas estabelecidas que determinam maior amplitude e rigor na modalidade licitatória o plenário do tribunal de contas já decidiu no acórdão 1084 de 2007 que é impositivo e obrigatório ao administrador público a realização aspas do planejamento prévio dos gastos anuais para evitar o fracionamento de despesas da mesma natureza observando que o valor limite para as modalidades licitatórias é cumulativa ao longo do exercício financeiro a fim de não extrapolar os limites estabelecidos nos artigos 23 parágrafo 2 e 24 inciso 2 da lei 8666 fecho aspas o fracionamento dos valores para contratação de obras serviços e compras pela administração pública se comprovada viável do ponto de vista técnico e econômico é juridicamente viável desde que não colida com a maior competitividade do certame o que ela não pode é servir de bula a obrigatoriedade de submissão à norma legal definidora da modalidade licitatória própria no caso presente a opção reiterada foi pelo convite isto também não é discutido o total dos objetos licitados recomendava legalmente determinava a adoção da modalidade mais ampla e de rigor para a diversificação dos licitantes participantes do certame e restringiu inegavelmente a competitividade do procedimento licitatório tendo a meu ver havido mesmo conluio para se fraudar o resultado da licitação dirigindo-se o seu resultado para as empresas e aqui eu faço uma ressalva até uma anotação até para o que vem na sequência eu não desconheço que essas empresas e nisto acho que a defesa tem razão poderiam participar porque em uma cidade pequena e estamos falando de Rondônia os lugares são elas poderiam participar e provavelmente mesmo essas cadastradas participariam se fosse tomada de preço mas se fosse tomada de preço a surpresa que é o elemento que o direito administrativo guarda é muito maior porque aqui como foi também realçado pelo doutor Marcelo é fato que até os formulários são entregues pelo próprio município então os licitantes de rigor tem uma competitividade muito menor que é o que a lei não permite e o que a Constituição não de jeito nenhum não promove ao determinar a licitação é também entendimento do Tribunal de Contas aspas abstem acordam 2387 abstenha-se o administrador público de realizar procedimentos licitatórios mediante fracionamento de despesa sem que a modalidade de licitação escolhida tenha permitido comprovadamente o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade sem perda da economia de escala nos termos do parágrafo primeiro do artigo 23 da lei 8666 nos termos dos artigos segundo e 23 parágrafo segundo parte final e aqui eu chamo atenção para algo que foi afirmado pela defesa nos autos de que os recursos seriam oriundos de convênios distintos e que teriam sido utilizados não é este o dado porque a criminalização do tipo aqui é para a frustração ou a fraude a competição para se obter a adjudicação é este o dado e isto aconteceu quer dizer as obras foram feitas foram nem o ministério público diz o contrário houve superfaturamento silêncio absoluto nos autos quanto a isso quer dizer o prejuízo não é ao erário no sentido de que se gastou indevidamente se gastou a administração pública escolhendo ou dirigindo previamente quem ela convidava para vir participar e portanto neste caso sim privilegiar e quebrar outros princípios além da regra da licitação eu vou pedir ao cristiano que até distribua entre os senhores um quadro que eu fiz sobre os convênios de um período apenas para que os senhores ministros tenham uma noção por exemplo se levar em consideração que os convênios o convênio 893 que deu origem a duas licitações 515 de 2000 e 516 de 2000 todas as duas foram deflagradas no dia 10 de fevereiro de 2000 as duas tem como objeto a canalização e controle de enchentes a data do contrato é uma de 15 do 3 de 2000 e uma 3 do 3 de 2000 a vencedora de um é a pedra lisa a outra construtel e os valores podem ver os senhores ministros um era de 116 mil e a outra de 147 que juntos não poderiam dar a licitação a modalidade convite e isto se repete em vários destes convênios firmados portanto este dado realmente fica superado quanto ao que apresentado pela defesa os recursos foram celebrados de convênios foram celebrados foram gastos quase que simultaneamente portanto neste caso nós temos uma situação que é a meu ver perfeitamente caracterizada dentro do padrão normativo que é o artigo 9 ou seja houve sim fraude para que se tivesse licitação uma modalidade que não era aquela exigida legalmente e esta fraude não pode ser considerada uma mera coincidência ou como afirmam alguns dos depoentes nas suas falas no sentido de que escolheram a modalidade porque sempre eles paravam em 150 mil como? fracionando e não observando a lei estou fazendo a referência aos documentos dos aos depoimentos dos réus que quanto aos empresários afirmam que eles eram convidados e estavam cadastrados quanto a administração pública é fato que se tem também assentado que todos eles afirmam fizemos a modalidade convite sempre dentro do limite de 150 mil como se fazia isso? exatamente burlando-se e iludindo-se a forma prevista legalmente para cada uma das licitações as obras relacionadas neste processo tinham de ter sido planejadas como determinado pelo tribunal de contas e pela legislação não eram obras de urgência os senhores ministros podem verificar são construção de quadras poliesportivas de escola de pavimentação asfáltica de canalização de córrego portanto não havia situação de necessidade da contratação surgida no decorrer do exercício elas eram previstas foram previsíveis até porque obtiveram convênio e neste caso também ainda citando o tribunal de contas que é importante para o caso é necessário planejamento para que os certames possam evitar a realização de diversas licitações evitando objetos semelhantes e também para que se diversifiquem as empresas que participam de processos licitatórios ou de cotação prévia de preços a fim de obter preços e condições mais vantajosas para a administração é o acordo 1934 da licitação outro ponto que destaco é que ao contrário do que sustenta a defesa a existência não de dano ao erário é irrelevante para caracterização do tipo do artigo 90 aqui o que se tem é uma situação em que a fraude porque a licitação não ocorreu na modalidade necessária para garantia do patrimônio moral e da impessoalidade para a administração para além do fracionamento das despesas de modo a que os processos licitatórios com adoção da modalidade de licitação diversa a que seria juridicamente devida nos altos elementos a corroborar portanto a meu ver a existência de fraude porque houve a determinação a escolha de pessoas que eram ligadas ao então prefeito para os cargos chaves de presidente e vice-presidente da comissão e reafirmo senhor presidente reafirmo senhores ministros a indicação por si não seria nada demais pelo contrário é dever do administrador essa indicação a questão é ter indicado pessoas ligadas que o acompanharam na sequência em outros cargos e que fizeram exatamente adotaram exatamente essas providências essas condutas que viciaram os processos licitatórios é aí que eu tenho a ligação entre eles portanto afirmo que são esses os elementos que dão suporte a meu ver a comprovação pelo que se tem nos altos da materialidade do delito decorrente da fraude com o fracionamento das despesas para dirigir as licitações pela adoção da modalidade convite e das escolhas dos convidados de conveniência pessoal dos réus os sócios de cinco das empresas que frequentemente disputavam as licitações das obras de engenharia no município de Rolim de Moura durante o mandato do réu Ivo Narciso Cassol como prefeito tem com ele ligação comprovada e próxima o que aliás é admitido por ele mesmo e que foi aqui destacado e que também chama atenção isoladamente não significaria nada os réus Isalino Mesomo e Ivalino Mesomo sócios da empresa JK são irmãos da esposa do então prefeito réu nesta causa a ré Ilva Mesomo Crisóstomo é casada com o réu Josué Crisóstomo e são sócios das empresas Sul Terraplanagem e Constru Terraplanagem a nível de Jesus Rodrigues das empresas Construtora Pedralesa e Estrada Construções e Incorporações tinha sido sócio como foi lembrado aqui hoje da esposa do então prefeito numa empresa de rádio difusão depois essa empresa deixou de funcionar como hoje narrou o doutor Marcelo e ele passou para uma empresa de engenharia a fazer terraplanagem além disso ele tinha sido responsável pela contabilidade de empresas da família Cassol o que é expressamente atestado por ele e hoje também da tribuna dito que era um contador na cidade pequena que fazia a contabilidade o certo é que esta pessoa comparece o tempo todo tanto nas atividades particulares das empresas do réu quanto nas empresas que depois vem a ser as vencedoras do certame conforme informações prestadas pelo município Rolim de Moura as cinco empresas JK Construções e Terraplanagem Sul Terraplanagem Construtora Terraplanagem Construtora Pedralesa Estrada Construções e Incorporações tiveram presença significativa nos procedimentos licitatórios todos realizados mediante convite durante o período em que o réu Ivo Narciso Cassol esteve à frente do executivo local insisto a relação de parentesco ou de amizade entre o réu Ivo Narciso Cassol e os sócios não caracteriza em abstrato sem amparo em outros elementos de prova existência de fraude nas licitações de que eles tenham participado a questão aqui é que se somam os elementos das provas apresentadas para aí sim se ter o quadro em que não se pode deixar de considerar ligações espúrias e contrárias à legislação penal corrobora em conjunto com outras provas a tese sustentada pelo órgão acusatório e faço aqui citação de uma matéria já antes tratada e na qual o então ministro Ayres Brito afirmava que às vezes aspas há método demais em determinadas situações de coincidência para fatiar fracionar a despesa e substituir procedimentos licitatórios fecho aspas eu acho que esse dado é aplicável ao caso em números números apresentados pelo ministério público e que não foram contestados na ação se não quanto a interpretação jurídica dos documentos contratuais mostram que as empresas JK Construções e Terraplanagem Sul Terraplanagem Construtel Terraplanagem Pedra Lisa Estrada Construções e Incorporações junto com as empresas Norterra e Terraplanagem Limitada Construtora Rondoniense e Terraplanagem Borges e Mecânicas venceram sistematicamente os convites em Rolim de Moura durante o período em que o réu Ivo Narciso Cassol era o prefeito municipal e no qual se escolheu como modalidade de licitação os convites que tiveram lugar entre 1998 e 2001 pelo que se chega aos números apresentados pelo Ministério Público dos procedimentos licitatórios um percentual significativo que chega a valores de 2.569.020 reais e 20 centavos foram exatamente vencidos por aquelas empresas afirma o réu Ivo Narciso Cassol em tópico de suas alegações finais que nada de errado haveria nisso e que essas empresas teriam continuado vencido as licitações também isto está nos altos e hoje foi aqui oferecido aos senhores ministros que essas empresas teriam continuado atuando algumas deixaram de atuar e até diminuíram a sua atuação nos períodos posteriores mas é certo que o expressivo número de processos licitatórios vencidos pelas empresas com estas ligações e com este modelo que foi determinado na administração do réu Ivo Cassol no período em que ele foi prefeito não conduz de forma isolada a conclusão da existência da fraude mas a existência de uma relação próxima entre os réus é um fato que em conjunto com os outros indica a quebra do princípio da impessoalidade e que os certames realizados foram dirigidos para exatamente fraudar as licitações chama atenção para a circunstância de que foi posta e que foi também negada pela defesa de que o réu Ivo Narciso Cassol na data dos fatos afirma que somente oito empresas de engenharia com sede em Rolim de Moura cadastradas no conselho e arquitetura é que teriam condições de participar do certame mas outras no entorno poderiam ter participado se os valores fossem outros tivessem sido a tomada de preço que era o que se esperava e nem se diga que a capacidade técnica das empresas supostamente envolvidas na fraude levaria a que fossem habitualmente convidadas para os certames em detrimento de outras existentes em Rolim de Moura ou municípios vizinhos até porque ao contrário do que a defesa afirma a empresa JK Construções e Terraplanagem por exemplo não tinha conforme admitido pelo réu Ivalino Mesomo um dos sócios não tinha equipamentos suficientes para a realização de obras possuindo poucas máquinas próprias pelo que dependendo do porte do serviço viu-se obrigado a alugar máquinas ou equipamentos de outras empresas inclusive de algumas com as quais ele disputava então convidava-se a empresa que era cadastrada o argumento de que elas eram as únicas que tinham condições um dos sócios afirma que não tinha condições que tinham poucas máquinas que precisava de alugar e isso tudo somado é que dá o quadro que é o quadro questionado pelo Ministério Público outros fatos também que sozinhos não seriam bastantes para o reconhecimento da fraude em conjunto apontam para a existência desta fraude e que merecem registro faço com o ênfase em que um as empresas pedra lisa limitada JK construções e terraplanagem foram constituídas em fevereiro e maio respectivamente de 97 eu lembro que o réu foi eleito em 96 elas foram constituídas em 97 início de 97 e passaram a atuar exatamente no cadastro do município no cadastro do poder executivo ainda no início de 97 foi constituída a empresa a terceira sul terraplanagem limitada criada em janeiro de 97 e pouco mais de seis meses depois ela alterou fez a sua alteração contratual e passou a fazer constar no seu objeto social a execução de serviços de engenharia que antes ela não tinha na composição do quadro societário das empresas há uma aspas coincidência a nível de Jesus Rodrigues sócio das empresas pedra lisa estrada construções foi sócio também da empresa jk construções de terraplanagem junto com o réu isalino mesomo e dela se retirou em 25 de agosto de 99 para a entrada do réu isalino mesomo da mesma família portanto outro aspecto que deve ser atentado respeita que conforme diligências realizadas pelo ministério público de rondônia as empresas pedra lisa ilimitada e jk construções e terraplanagem não funcionavam nos endereços indicados nos contratos sociais a empresa pedra lisa quando de sua constituição em 97 tinha sede na rua braço floreste número 5108 rolin de moura em diligência realizada no curso da investigação foi constatado que a numeração nem existia em 24 de abril de 97 a sede social da empresa pedra lisa foi transferida para a rodovia 010 quilômetro 1 rolin de moura que é o que a defesa chama atenção de uma área chamada de pátio dos caçol e que já teria sido até alienado pelos caçol em 25 de agosto de 99 houve nova mudança de endereço dessa empresa pedra lisa desta vez para a rua Jaguaribe 47 85 rolin de moura outra diligência realizada na investigação constatou que não havia no local sede de empresa mais duas residências nesta data foi 25 de agosto foi alterada a sede da empresa JK que passou para o endereço rodovia BR 010 quilômetro 1 rolin de moura então não fica nem claro se para o mesmo imóvel ocupado pela outra empresa pedra lisa ou e que ao menos em parte do imóvel ocupado desde então pela empresa JK no local tinha sido alienado pelo réu Ivo Cassol a eles até a mudança para a área chamada Pátio dos Cassol a empresa JK tinha sede na rua Rondônia em 5105 mas no apenso 1 se tem folha 6162 que ali nunca houve funcionamento de empresa no local residiria desde 97 de Loneimate não havendo notícia de que a empresa tenha utilizado o imóvel e o próprio de Loneimate durante a investigação diz que não tem notícia de ato ou fato que indicasse que a JK tenha funcionado no imóvel em que reside o declarante sendo que se isso ocorreu o declarante não tem conhecimento sendo que de 1997 para cá época em que o imóvel é do declarante a empresa lá não funcionou fecho aspas o conjunto de fatos portanto realça as circunstâncias demonstradora de fraude nos procedimentos licitatórios já comprovada pela adoção do fracionamento de despesas para dirigir o resultado pela modalidade mais simples de licitação que é o convite e aí eu faço a citação da legislação penal que chama atenção exatamente para o valor de que o acervo probatório seja considerado em sua globalidade para se chegar então às circunstâncias todas que envolvem e que fomentam garantem a prova ou que poderia desfazê-la mas no caso a mim parece que tudo que se tem de provas e mais esses indícios porque esses endereços trocas inexistências de dados de fatos concretos reforçam as provas no sentido de que as empresas tiveram tinham-se ligação estreita pelos seus sócios ao réu Ivo Cassol que então se valeu da fraude neste sentido de que ele adotava-se escolheu o presidente e o vice da comissão este vice afirma expressamente no seu depoimento que escolheu a modalidade convite mas que nunca passou de 150 por óbvio que não e ele homologava as licitações também a homologação é devido ao administrador mas quando quando se homologa uma licitação e se tem lá o nome de um grande amigo de um contraparente ou de um parente que ele diz não é meu é da minha esposa mas era um contraparente ou era um parente que não era tão contra mas aparentado pelo menos por afinidade de toda sorte deste conjunto é impossível se ter que não se tivesse conhecimento que não se tivesse participação portanto há um reforço aqui a cada momento do que acontecia as provas dos fatos e suas circunstâncias parecem-me claras a conduzir a conclusão de que ao menos em relação aos processos licitatórios 093 de 98 094 de 98 canalização e controle de enchentes 272 de 98 17 55 de 98 construção de escolas 30 63 de 2000 e 31 04 de 2000 construção de quadras poliesportivas 092 de 2001 114 de 2001 311 de 2001 1923 de 2001 37 16 de 2001 todas tendo como objeto pavimentação asfáltica e canalização de córregos 03 97 de 2001 23 95 de 2001 construção de quadras poliesportivas 182 02 183 02 pavimentação asfáltica e canalização de córregos foram efetivamente fraudadas para impedir a competitividade pela adoção de processo licitatório menos rigoroso como é o convite com restrição e amplitude dirigindo-se às empresas cadastradas e no caso tendo sempre as cinco não as oito mas as cinco que eu citei como aquelas as quais eram entregues os convites e elas sempre vencendo as licitações quanto a autoria do réu Ivo Narciso Cassol e aí eu acho que tem comprovado a materialidade delitiva tem se demonstrada a ocorrência de 12 procedimentos licitatórios fraudados e quanto a autoria importa realçar que sua análise há de considerar exatamente as peculiaridades do município de Rolim de Moura de pequeno porte com aproximadamente 50 mil habitantes e que e essa premissa é importante para se estabelecer que não há discussão sobre as circunstâncias de que o réu prefeito presidente da comissão por ele indicado e que era de de um cargo em comissão e o vice-presidente daquela mesma comissão tinham relações muito próximas o que não teria nenhuma importância jurídica não fora o desdobramento e os outros atos mas que o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório apresenta elementos de convicção suficientes para a formação de juízo de certeza sobre o envolvimento do réu Ivo Narciso Cassol no crime assim levado a efeito apesar de negar os fatos que lhe são imputados as provas documentais e testemunhais deixam clara a sua responsabilidade porque o tipo penal que lhe é imputado no ponto consiste na promoção garantia de uma fraude de competição entre os participantes da licitação visando a obtenção da vantagem específica prevista na lei adjudicação do objeto que foi realmente adjudicado e os contratos foram assinados e ressalto ainda uma vez os contratos foram assinados e cumpridos mas o cumprimento não entra nessa caracterização porque não é do tipo penal este é um crime formal que não exige resultado naturalístico para sua consumação a vantagem haverá de ser decorrente da adjudicação do objeto do contrato que ocorreu para sua consumação há de se demonstrar como por demonstrado se tem a vontade livre e consciente de fazer com que aquela modalidade licitação convite fosse levada a efeito e neste caso não se pode isolar a formalização dos convênios até uma indicação de um dos depoentes no sentido de que tão logo se obtinha um convite o prefeito determinava abertura imediata da licitação e a pressa decorreria até das obras é o que ele diz mas na verdade neste caso há a indicação de que ele determinava que fosse feita a licitação e que era na modalidade convite e eu chamo atenção que um dos réus o Salomão que é o presidente da comissão até assume que não eu que escolhi a modalidade de licitação assim que se obtinha o convite e portanto ele tenta de alguma forma afastar a figura de Ivo Cassol entretanto como a indicação é dele o convênio foi ele que firmou a determinação era de imediato o convite era feito e ele homologava em relação a essas empresas cujos sócios eram esses que eu acabo de descrever não há como fazer o desligamento destes fatos ouvido em juízo o réu Ivo Narciso Cassol declarou que as licitações eram feitas com aspas cumprindo rigorosamente a legislação aplicada sem interferência do denunciado ou de secretários da prefeitura tendo a comissão de licitação total autonomia que os membros da comissão eram indicados pelo prefeito e que o prefeito homologava as licitações e que não sabia que apenas essas oito empresas venciam sistematicamente a licitação que na verdade embora se diga haver mais de 50 empresas na realidade essas tem existência apenas formal seja porque no registro do CRE elas não existem seja porque muitas delas não estão em operação em operação fecho aspas entretanto isto reforça que ele sabia das empresas essa passagem de depoimento das empresas que eram as mesmas oito e que ele imputa a circunstância de serem apenas elas a inoperância ou inoperabilidade das demais mas que ele não desconhecia o fato incubiu a ele a tarefa de não apenas determinar o procedimento licitatório o que era seu dever e quanto a isso não há o que objetar mas no mesmo exercício financeiro foram determinadas as licitações na modalidade convite de várias licitações tendo os mesmos ou semelhantes objetos com o fracionamento das despesas e com escolha de modalidade vedada apenas acentuando que antes analisei e expus realizaram procedimentos licitatórios por exemplo 93, 94 com objeto idêntico canalização e controle de enchentes e foram deflagrados em sequência no mesmo exercício financeiro na modalidade convite deixando de se realizar o que seria próprio legalmente que era a modalidade tomada de preço o mesmo se verifica em relação aos processos licitatórios 30, 63 e 31, 04 de 2000 03, 97 e 23, 95 de 2001 0, 92 de 2001 114 de 2002 182 e 183 de 2002 os primeiros destinados a construção de quadras poliesportiva os quatro últimos destinados a pavimentação asfáltica e canalização de córregos todos realizados autonomamente na modalidade convite quando a toda evidência a implementação de procedimentos englobando a execução de obras semelhantes ou idênticas ensejaria a ampliação do caráter competitivo repito que não se sustenta portanto a tese defensiva de mera ocorrência de parcelamento de licitações para compartimentalização do certame em conformidade necessária com os lotes de verbas assim destinados em projetos de origem federal porque como entreguei a vossas excelências se tem o mesmo convênio dando origem a duas licitações tendo o mesmo objeto não se deve esquecer a meu ver também que é dever do gestor municipal a fiscalização e que a homologação que é um ato de dever do administrador leva aqui quando se dá uma sequência de mais quase 20 processos no mesmo período com as mesmas pessoas pelo menos se suscita dúvida e isto em nenhum momento foi suscitado o que faz com que ele não possa dizer que nada sabia que apenas a comissão é que tomava conhecimento disso e eu reafirmo não que a homologação e a adjudicação importem em responsabilidade de autoridade administrativa de jeito nenhum até porque isso todo mundo faz o tempo todo a questão aqui é o conjunto da obra que leva a uma conclusão exatamente no sentido indicado pelo ministério público também não procede a meu ver a tese defensiva de que o réu Ivo Narciso Cassol nada mais fez do que confiar nas competências de seu quadro funcional passo este que o coloca em acordo com o papel que o mandato público lhe outorga e consequentemente o exime de toda e qualquer responsabilidade por eventuais equívocos ocorridos no curso do procedimento estaria inteiramente de acordo se não tivesse havido essa repetição partindo de um convênio e aí sim o convênio feito firmado exatamente pelo réu eu estou considerando aplicável o precedente do superior tribunal de justiça no sentido de que a responsabilização pelo crime previsto na lei 8666 alegando que não teria restado comprovado a sua responsabilidade tanto que o sujeito ativo do crime não pode ser o administrador que dispensa ou inexige licitação ou não obedece ao procedimento não vale afirmou-se naquele julgado exatamente porque ao administrador com outras provas compete adotar todas as medidas para se ter o cumprimento da lei reforça ainda o componente anímico da conduta do réu porque como eu disse aqui se exige dólar específico não há esse crime cuposo e para identificação disso que o elemento volitivo está presente quando a conduta do agente visa a excluir da disputa participantes potenciais fazendo com que pelo convite se restringisse a competitividade ainda ainda que ele não dirigisse a um único mas aquelas cinco empresas eram as únicas e todas elas com estes elos mais de uma vez comprovado neste cenário em que o réu Ivo Narciso Cassol no exercício do cargo de prefeito participou no sentido de primeiro indicar pessoas da sua confiança não apenas ali mas que o acompanharam depois para a comissão de licitação que a comissão assume expressamente o presidente e o vice-presidente Salomão e Herodir que eles escolheram esta modalidade que havia a repetição do mesmo procedimento que havia o fracionamento das despesas pelas quais o agente tem ciência foi o responsável até porque é quem assina os convênios que é dele o ato da adjudicação dos objetos da licitação e da homologação e não de outros órgãos da administração pública como seria normal até e que não teria também nenhum tipo de dificuldade mas que tudo isso teria decorrido do fracionamento de despesa com a adoção da modalidade de convite excluindo-se participantes potenciais eu tenho como caracterizado o dólar específico exigido pelo artigo 90 da lei 8666 e é o próprio réu que ao ser indagado admitiu a sua estreita ligação com os sócios das empresas que sistematicamente eram convidadas e que venceram os processos licitatórios e leio apenas uma breve passagem da fala do próprio Ivo Cassol aspas no que diz com o chamado pátio dos Cassol de fato era aquele em que estava sediada a empresa JK mas que esse terreno foi vendido pela empresa da família do réu porque dele não mais necessitava considerando que a sua família que se dedicava a terraplanagem passou a dedicar-se a construção de pequenas usinas hidrelétricas que o senhor Aníbal de Jesus Rodrigues era contador e que fazia a contabilidade das empresas da família mas que desconhece as outras atividades profissionais do senhor Aníbal que de fato o senhor Aníbal era sócio da esposa do réu na Rádio Brasil FM Limitada participando da empresa que sabia que o sócio da empresa JK empresa que participava das licitações tinha como sócio o irmão de sua esposa que de fato o senhor Josué Crisóstomo casado com Ilva Mesomo Crisóstomo era parente de sua esposa e eram sócios das empresas Sul Terraplanagem Construtel que participavam das licitações que de fato as empresas JK a Sul Terraplanagem Construtel tinham na sua composição societária seus parentes indiretos porque parentes de sua esposa que a senhora Edna Aparecida Soares esposa de Zalino Mesomo sócios ambos da empresa JK participava do governo municipal no órgão relativo ao cadastramento de PTU fecho aspas não é demais repetir que o prefeito municipal na condição de gestor das contas governamentais assume o dever de preservar os princípios da administração pública e aqui eu também anoto que para mim fica claro dos autos que as condutas do réu Ivo Narciso Cassol constituíram atos em desacordo com a norma legal penal que não aceita a conveniência do agente público para a direção das licitações e não se trata absolutamente de responsabilização do réu com base nem em responsabilidade objetiva menos ainda em prova indiciária o que se tem são elementos probatórios em simetria que foram obtidas e produzidas na instrução do processo complementando-se o mosaico probatório a dar ao julgador a certeza sobre a autoria dos fatos que lhe são imputados ao réu o conjunto probatório dos autos revela que o réu conhecia e estava no comando das ações contrárias à norma penal como li e reli e fugiria do limite do razoável das regras ordinárias de experiência imaginar que uma pessoa que exerceu importante cargo de chefe do poder executivo de Rolim de Moura ao determinar a realização de diversos processos licitatórios no mesmo exercício financeiro baseados exatamente em convênios por ele celebrados portanto ele conhecia o objeto e os valores com a utilização da modalidade licitatória que restringia a participação de licitantes a pessoas de seu círculo de convivência não tivesse sequer questionado menos ainda direcionada a conduta para frustrar o caráter competitivo dos certames não se está exigindo de Ivo Cassol o absoluto controle das fases do processo licitatório nem do processo licitatório fosse isso isolado eu absolutamente não levaria em consideração qualquer possibilidade de se lhe imputar culpa menos ainda a conduta dolosa o que eu estou afirmando é que a meu ver do acervo probatório há provas cabais de que ele conhecia sabia determinava as licitações na forma que elas ocorreram e que beneficiaram pessoas jurídicas integradas por pessoas do seu círculo de ligações diretas e a elas adjudicou os objetos das licitações foram comprovadas comprovados não os mais de 30 processos licitatórios viciados inicialmente postos pelo ministério público mais 12 processos licitatórios viciados existência neles de dólar específico na conduta para fraudar o caráter competitivo excluindo a participação de potenciais interessados na fórmula do tribunal de contas em benefício de um grupo de empresas com quem guardava estreita relação pelo que eu tenho como caracterizado quanto a Ivo Narciso Cassol o crime tipificado no artigo 90 da lei 8666 de 93 quanto aos réus Salomão da Silveira e Herodia Antônio Mate presidente e vice-presidente da comissão de licitação também tenho como inequívoca a responsabilidade penal dos dois que conduziram no mínimo estes 12 certames licitatórios viciados adotando vedado fracionamento das despesas para que a modalidade fosse a do convite restringindo a participação de potenciais licitantes beneficiando pequeno grupo de empresas locais como antes lido em seu interrogatório e não obstante sempre afastar a participação do réu Ivo Narciso Cassol o réu Salomão da Silveira reconhece a sua responsabilidade na escolha da modalidade licitatória anuindo com a prática delictuosa assim como a atuação do correu Herodia Antônio Mate afirma ele aspas que fui presidente da comissão de licitação da prefeitura municipal de Rolim de Moura de 1997 até junho ou julho de 2002 que Herodia Antônio Mate na época em que fui presidente da comissão de licitação era vice-presidente que os processos licitatórios do município de Rolim de Moura ficavam condicionados ao valor do recurso liberado e de acordo com o convênio que quem decide a modalidade a ser adotada é a comissão de licitação fecho aspas assim o réu buscou afastar a responsabilidade de Ivo Cassol porém reconheceu que as licitações ocorriam sucessivamente ficando a escolha da modalidade adstrito ao valor do respectivo convênio também firmados de forma sucessiva aspas que entre 10 do 1 de 97 até meados de 2004 trabalhou na prefeitura municipal de Rolim de Moura inicialmente sob cargo em comissão e depois sob concurso que sempre trabalhou na comissão permanente de licitação que na presidência figurava Salomão da Silveira que se afastou da presidência quando acompanhou o então prefeito Ivo Cassol guindado ao governo do estado que o prefeito viajava bastante para Brasília e mais com apoio do deputado federal Expedito Júnior sempre obtinha recursos para obras do município que obtida a verba mediante convênio o prefeito determinava logo que se formalizasse o procedimento licitatório para não perder tempo esta fala reforça que o prefeito é que determinava as licitações embora ele procurando afastar é o vice-presidente da comissão dizendo repito o prefeito determinava logo se formalizasse o procedimento licitatório então não era a comissão que escolhia o momento ou se podia fazer não era a comissão que fazia isso que os convênios eram firmados sucessivamente e assim que eram comunicados à prefeitura logo se formalizava o procedimento de licitação que cada convênio seja um procedimento separado e uma prestação de contas também apartada além disso os réus Herodin Antônio Mati e Salomão da Silveira sabiam que parte das empresas cadastradas no município de Rolim de Moura e que sistematicamente eram por eles convidados a participar de licitações possuíam quadro formado por pessoas com estreita ligações com o réu Ivo Narciso Cassol leio aspas que as empresas descritas na denúncia Pedra Lisa JK Construções e Terraplanagem Limitada Subterraplanagem Construtel Terraplanagem Estrada Construções Incorporações Norterra Construtora Rondoniense de Obras e Terraplanagem Borges e Mecânicas participavam das licitações antes nominadas que Aníbal de Jesus pertencia a alguma das empresas que Neilton Soares Santos também era de uma das empresas que Josué Crisósmo era proprietário da Construtel que Isalino Mesoma era cunhado do então prefeito Ivo Cassol que Isalino era dono da empresa JK Construções e Terraplanagem que o fato das empresas de propriedade de pessoas com ligação ao atual governador e antigo prefeito de Rolim de Moura serem vencedoras da licitação grifei é mera coincidência fecho aspas Os denunciados Salomão da Silveira e Herodí Antônio Marti presidente e vice da comissão de licitação nomeados pelo réu Ivo Narciso Cassol tinham portanto pleno conhecimento das ilegalidades praticadas e conduziram os procedimentos licitatórios fracionados quanto aos valores apesar da vedação contida no artigo 23 parágrafo 5º da lei 8666 enviando as cartas convites para as empresas cadastradas e com estreita ligação com o então prefeito municipal aliás mesmo diante da ilegalidade os réus jamais deixaram de adotar o mesmo comportamento que no conluio acabou a lograr êxito com a fraude que foi estabelecida por diversas vezes e com dólar específico de obter a vantagem decorrente da adjudicação do objeto do contrato eu estou citando doutrina senhor presidente no sentido exatamente dessas obrigações e concluo nesta parte no sentido de que a participação dos réus membros da comissão de licitação salomão da silveira e erodimate foi indispensável para que os convites tivessem o seu trâmite até a adjudicação dos objetos que era feita pelo prefeito a um grupo restrito de pessoas o que acabou por fraudar o caráter competitivo dos certames e caracterizou a prática dos crimes tipificados no artigo 90 quanto aos réus aníbal de jesus rodrigues neilton soares dos santos isalino mesomo ivalino mesomo josué crisóstomo e ilva mesomo crisóstomos que são os os empresários os que portanto participavam dessas empresas eu digo que comprovada a autoria no que se refere as pessoas que compunham a administração pública estes réus eram sócios das empresas portanto os que eram convidados e juntas as cinco empresas venceram sistematicamente a grande maioria dos processos licitatórios em Rolim de Moura no período de 98 a 2002 a participação dessas cinco empresas é fato incontroverso não se controverte nos autos como eu disse nem quanto a realização das obras nem quanto ao valor a denúncia as provas e as alegações finais de todos não se referem a que não tem que as empresas não tenham cumprido o objeto do contrato e a alegação do ministério público é de que elas participariam da fraude porque elas eram convidadas e eram ligadas ao prefeito e o que o prefeito indicava a forma e que a comissão de licitação então frustrava o caráter competitivo o que procurei mostrar foi exatamente isso quanto no entanto a estes e apesar de eu achar que deve ter havido a participação a única prova nos autos relativos ao coluio na minha avaliação diz respeito ao que teria dito aquela perícia realizada pelo ministério público contestada pela defesa acho que com razão e que foi tomada como um documento e que fazia referência então que essas pessoas tinham ligação entre si e por que que tinha ligação entre si e o ministério público aqui não faz a ligação desses integrantes dessas empresas com os três réus que fraudavam as licitações o prefeito presidente da comissão e o vice-presidente que aí era um grupo específico dizem eles deviam ter um coluio porque essas empresas se alternavam e por que que eles alegam isso há um único dado no processo na minha compreensão é que os formulários eram os mesmos idênticos eles dizem até com os mesmos erros gramaticais ocorre que o município de Rolim de Moura como foi alertado pelo doutor Marcelo também é expressa e está aprovado nos autos era o município porque ele escolheu o convite que entregava um disquete para que eles copiassem aqueles formulários preenchessem e devolvessem não há outra prova do coluio aliás não há outra não não há prova deste coluio a descrição a meu ver parece certa mas para a condenação eu preciso de prova de que eles soubessem de tudo isso este dado isolado a meu ver não cabe por essa circunstância não eram eles que produziam e se eles sabiam e na licitação a gente sempre fala que o único a única surpresa que o licitante tem de ter é exatamente a a a a a outra proposta a proposta do concorrente do outro competidor neste caso o coluio indicado é este então pode ser que eles se servissem a propósitos além da adjudicação mas a adjudicação era feita e aí isso se circunscreve a meu ver aos terceiros a prova documental porque não pode ser considerada pericial pela circunstância de que o perito era ligado ao membro do Ministério Público como foi apontado este documento produzido fica isolado nos autos a meu ver não encontrei outros documentos e há o depoimento de testemunhas expressamente na gestão de IVO foi priorizada a informatização na Prefeitura incluindo a comissão permanente de licitação tomou conhecimento que com a informatização os interessados em participar da licitação podiam retirar não apenas cópia da licitação do edital mas também poderiam levar disquetes e retirar cópias do edital e dos modelos de cartas e outros anexos logo depois da informatização da Prefeitura os editais de licitação eram disponibilizados também em disquete uma cópia era dada em papel acredito que isso aconteceu já no ano de 97 melhor esclarecendo o licitante trazia o disquete e pedia para o funcionário da Prefeitura salvar os documentos do disquete não era portanto a Prefeitura quem fornecia os disquetes eles chegavam traziam voltavam preenchiam então são todos idênticos nos seus dizeres o que partiam da mesma fonte e isto vem repetido pela testemunha João Fecchio pela testemunha Vilmar Dandolini Sandra Rosa Soares Neilton Soares Santos então acrescentou-se inclusive que as empresas interessadas em participar poderiam receber os modelos de todos de todos os documentos exigidos esses réus negam a prática do delito disseram que eles participaram porque foram convidados e a prova testemunhal é coerente com essa alegação de que as coincidências formais das documentações apresentadas adivinham do fato de que o município fornecia os modelos de formulários assim as semelhanças dos formulários propostas planilhas e cronogramas não podem servir de parâmetro único para se chegar à certeza de que os visitantes previamente combinaram o teor das ofertas com a finalidade de definir colunhadamente o vencedor a conclusão oposta implicaria a meu ver em presunção de má fé o que não se admite no caso e ao contrário portanto do que verificado em relação aos integrantes da administração pública que aí há dados fatos comportamentos atuações de todos eles em que fica comprovada a sua atuação a sua ação contrária ao que dispõe a lei de licitações não vejo mesmo em relação a esses integrantes das empresas os titulares das empresas a meu ver não tiveram a prova que deveria ter sido feita pelo ministério público de que teriam agido com o dolo específico da vantagem por coluio a acarretar-lhes responsabilização penal objetiva até porque não está afastada a possibilidade de que licitantes não vencedores poderiam ter regularmente participado neste contexto apesar de ser plausível e mesmo provável o envolvimento desses réus Aníbal de Jesus Rodrigues Neilton Soares dos Santos Alino Mesomo Ivalino Mesomo Josué Crisóstomo e Ivalino Mesomo Crisóstomo com os fatos objetos da presente demanda o caderno probatório não aponta a meu ver elementos que me permitam concluir de maneira convincente taxativa a prática dolosa dos verbos típicos descritos no artigo 90 da lei 8666 e as acusações não são suficientes para embasar uma condenação com juízo de certeza que eu deveria ter para assim concluir as provas carreadas não me permitem outra solução senão a declaração do non liquid dirimento-se a dúvida sobre as condutas dolosas relativas ao artigo 90 em favor da liberdade em favor da presunção da não culpabilidade prevista no artigo 5º inciso 57 da constituição e pelo exposto é que sem uma prova cabal de que eu me veja convencida quanto ao dólar específico exigido pelo artigo 90 da lei 8666 eu voto quanto a eles no sentido da absolvição dos réus Aníbal de Jesus Rodrigues Neilton Soares dos Santos Isalino Mesome Valino Mesome Josué Crisóstomo e Ilva Mesome Crisóstomo com fundamento no artigo 386 inciso 7 do código de processo penal quanto ao crime do artigo 288 do código penal crime de quadrilha ou bando como eu não encontrei prova suficiente a me convencer do juízo de condenação desses 5 ficaram os 3 que são o prefeito presidente e o vice-presidente da comissão de licitação e nos termos do artigo 288 este crime pressupõe mais de 3 pessoas então independente de ter havido ou não um liame com estabilidade para a prática de crimes que tivesse sido formado eu não tenho como impor qualquer condenação a todos neste caso Ivo Cassol Salomão da Silveira Herodim Antônio Mate e os demais com base na acusação do crime de quadrilho ou bando porque neste caso fica ausente este dado razão pela qual eu absorvo os acusados Ivo Narciso Cassol Salomão da Silveira Herodim Antônio Mate com base no artigo 386 3 do código de processo penal e dos acusados Aníbal de Jesus Rodrigues Neilton Soares dos Santos Isalino Mesomo Ivalino Mesomo Josué Crisóstomo e Ivo Mezono Crisóstomo com base no artigo 386 inciso 7 do código de processo penal e concluo senhor presidente no sentido de julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar os acusados Ivo Narciso Cassol Salomão da Silveira e Herodim Antônio Mate como incursos por 12 vezes nas penas do artigo 90 da lei 8666 de 93 absolver em relação a imputação do artigo 90 da lei 8666 93 os acusados Aníbal de Jesus Rodrigues Neilton Soares dos Santos Isalino Mesomo Ivalino Mesomo Josué Crisóstomo e Iuma Mesomo Crisóstomo com base no artigo 386 inciso 7 do código de processo penal e absolver em relação a imputação do artigo 288 do código penal os réus Ivo Narciso Cassol Salomão da Silveira e Herodim Antônio Mate com base no artigo 386 inciso 3 do código de processo penal e os acusados 386 inciso 3 do código de processo penal e os acusados Aníbal de Jesus Rodrigues Neilton Soares dos Santos Isalino Mesomo Ivalino Mesomo Josué Crisóstomo com base no artigo 386 inciso 7 do código de processo penal é como voto senhor presidente O indago da conveniência ou não de prosseguirmos hoje ou se preferem que continuemos amanhã o presidente não é totalmente coincidente com o da relatora a ponto divergente então talvez se eu fosse coincidente eu distribuiria o voto e acompanharia mas necessitaria de fazer uma distinção de qualquer sorte também vou refletir até amanhã com o funcionamento porque quando se até para esclarecer quando se pensa que é um revisor muitas vezes se julga que houve o acesso ao voto do colega e não há o acesso e não há o acesso ao processo aos autos portanto eu não tinha conhecimento do voto da eminente relatora como é da praxe e da tradição do tribunal posso até refletir claro e surge um elemento a meu ver complicador considerado o tipo do artigo 90 no que o tipo exige ajuste e exige também benefício próprio ou de outrem no que são excluídos os dirigentes das empresas que em tese pelo menos seriam as empresas beneficiárias mas é que o artigo 90 diz com o intuito de obter vantagem decorrente da adjudicação então a adjudicação a doutrina já é a adjudicação em si para beneficiar alguém independente do que se venha na sequência ou de quem tenha sido já cumpre o tipo por isso é que esse tipo é a minha dúvida está justamente aí se nós podemos cogitar de condenação dos administradores ante a fraude prevista no artigo 90 sem termos o envolvimento em termos de culpa dos beneficiários porque há nesse artigo o vocábulo ajuste e o ajuste pressupõe-se que seja entre o administrador e o beneficiário mas de qualquer forma é uma matéria interessante ministro até porque este tipo do artigo 90 ele não precisa e na grande maioria das vezes tanto que não há tanta jurisprudência sobre ele não é praticado pelos agentes públicos ele é praticado pelos particulares e quando o agente público entra e o conluio é na comissão de licitação que são os exemplos mais comuns ele tanto pode ser praticado só pelos particulares ou só pelos ministradores ministra nada já diziam os antigos filósofos materialistas gregos nada surge sem uma causa é verdade mas por isso é que eu considero um crime formal ou seja quando alguém frustra mediante o ajuste que nesse caso eu coloco entre o prefeito seria por bel prazer não para adjudicação neste caso as empresas que são compostas por amigos mas enfim aí é uma matéria a se discutir sim vamos examinar está encerrado é uma matéria é uma matéria é uma matéria é uma matéria é uma matéria